O Tiago Braga, esse cara aqui, e aí a minha imagem tá aqui atrás, tá? Ó, aqui, eu não vou tirar do lugar pra poder manter aqui. Nossa, a imagem era bem menor antes. Mas ó, o Tiago Braga, que é proprietário do canal Impérios AD e Brasão das Armas, faz conteúdo de história, fez um vídeo me respondendo sobre o vídeo que eu fiz dele da Revolução Industrial, e ele disse que ia fazer o vídeo em duas partes. A primeira coisa que eu queria salientar, eu acho que isso foi um processo importante, pro canal em si, pra quem acompanha o canal há muito tempo, percebeu essa mudança, de que nessa época, em vários momentos que eu fazia vídeo, eu ficava xingando o tempo inteiro, né? Um negócio que até a galera me pontuou uma vez, que eu achei uma crítica muito interessante, que eu parecia o Nando Moura da esquerda. E quando eu recebi essa crítica, eu fiquei um pouco preocupado. E aí, e vocês sabem disso, de dezembro pra cá, a linha de comunicação do canal mudou. Tem mudado, tá ligado? O processo de amadurecimento, e é isso, né? Exatamente, era o gaiofato do Velho Testamento. Era o gaiofato do Velho Testamento. Perfeito, o gaiofato do Velho Testamento. E aí, o que aconteceu? É foda. Imagina, pô, você escuta um negócio desse, que você é o Nando Moura da esquerda, é pra chorar, pô. É pra chorar. Só falta ser calvo e... Tá ligado? Só falta isso. Então, não é uma crítica ao mérito. Porque não é que eu não ache essas coisas, tá ligado? Mas eu parei de usar isso como uma linguagem dominante. Ainda faço uns xingamentos, coisa e tal, mas é num volume bem menor do que era antes. As críticas ao vídeo existiam, mas eu acho que era uma linguagem que muitas vezes era excessivamente agressiva. Tá ligado? Então eu acho que é basicamente isso. É, muita gente vai dizer que é um bullying do bem. Não sei. Eu acho que é uma coisa diferente. É uma outra linguagem, né? Eu acho que é uma outra linguagem. Vai aproximar um outro público e coisa e tal. Bom, esse é o primeiro apontamento. O segundo apontamento, que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra fazer, e eu fui fazer, eu fui fazer uma pesquisa pra saber quem é Tiago Braga. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Tiago Braga não é historiador. Não é. Tiago Braga, ele é formado em letras, português e inglês, numa universidade chamada Universo. Uma coisa assim. E aí ele fez uma especialização pela PUC Rio Grande do Sul e a PUC Rio Grande do Sul, ela tem uma modalidade EAD, total EAD. E aí, quando eu fui dar uma olhada pra ver qual que era, vou até abrir aqui pra vocês verem. Ele fez uma pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul e ele fez uma pós-graduação em História. Ele fez essa aqui. Ele fez essa pós-graduação aqui, que é uma pós-graduação que durou um ano. E o nome da pós-graduação é Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia. Beleza? Três disciplinas. Três disciplinas no espaço de um ano. Espaço de um ano. Império ZAD é foda, hein? Império ZAD é a elite da comunicação. Mas aqui, ó. Aí ele fez essa especialização. E eu fui dar uma olhada, né? Pra ver qual é que era, né? Como é que funciona. Coisa e tal. Aí aqui, ó. Confira as disciplinas. Tipo, Aplicações de Humanidades em Profissões e Organizações Políticas. Então, tipo, tem, segundo eles, eram três encontros por disciplina. Eram três aulas por disciplina. Duas aulas, apareceu o professor convidado. Aí olha quem é professor daqui, né? Tem uma galera bacana. E tem uma galera pondé, carnal. Tá ligado? Galera que, né? Um debate meio ruimzinho. Meio fraca e tal. Mas tem um outro povo da hora. A Lilia Schwartz. O próprio Marcelo Gleiser, que é bacaninha. E aqui, né? A Angela Davis, que, pra esse curso, é basicamente o chamariz. Aqui é claramente a utilização como token. Tá ligado? E todas as pessoas são pessoas brancas. E aí, aqui, o que acontece é que eram três aulas. Duas com o professor convidado e uma com o professor da PUC. Ó, aqui, ó. Aí tem tudo isso aqui de aula. Tudo isso aqui. Só que quem monta o conteúdo da disciplina é o professor da PUC do Rio Grande do Sul. Essa pessoa daqui, da direita. Tá? Ou seja, o Tiago Braga não é historiador. Fez um curso de especialização em EAD. De História, Filosofia e Filosofia. E vocês sabem a minha visão sobre EAD. Que é uma forma de disponibilização do conhecimento muito limitada. É claro que ela é a única possibilidade de muita gente por aí. Se vocês puxarem o látis dele, vocês vão ver que ele fez durante um ano essa especialização. Em 2020 e 2021. Ou 19 e 20. 17 e 18. Não lembro agora. Mas ele fez essa especialização. Então, três matérias. Imagina. História, Filosofia e Filosofia. Três disciplinas enormes das ciências humanas. Feitas em um ano. Entregado? Em um ano. Com várias matérias que tinham três aulas. O nível de formação disso vai ser raso. E tipo, e não é um mérito de julgamento do curso. Tipo, você não tem como fazer isso em um ano. Não com qualidade. Porque isso vai ser determinante ao longo desse vídeo-resposta. Dola templário, né? Pô, esse cara é muito otário, velho. Desse reacinha do car... Nossa, ele... Vou ouvir meus xingamentos ainda que eu fique incomodado. É muito... O Virjão Reaça, velho. É, isso aí é o Virjão Reaça, velho. Pincel do car... Idiota, assim, né? Lamentável. Vocês acham que é mais coisa de incel. Mas aí... Ó, eu queria dizer que nessas partes lá do xingamento... É zoado. Eu acho que eu me passava, né? E aqui ele bota uma parte que eu falo idiota. Como se eu estivesse falando dele. Pokémonzinho ou Cavaleiro Templário. E aí, chat? O que vocês acham? Eu vou deixar o chat aqui pra opinião do povo ser a opinião de Deus. E aí, chat? O que é mais incel? Templário ou Pokémon? Os dois? Aí vocês estão de brincadeira, pô. Não, aqui, ó. Templário, aqui, ó. Não, qual é mais incel? É isso que ele perguntou, ó. Aqui, ó. Vocês acham que é mais coisa de incel. Pokémonzinho ou Cavaleiro Templário? Pronto. O que que é? Qual Pokémon é foda? Aí, seus Pokémons comunistas. Pode vir geral que eu quebro vocês, as Pokébolas, tudo junto, em nome de Deus. Cala a boca, porra. Pegava a gripe e morria. Nada a ver, mano. Olha as ideias. Beleza, Cavaleiro Templário. Vai lá comer seu pão. Tomar sua cerveja feita com um pé. Porra. Espirrava e morria. Mano, é isso aqui, ó. O Charmander. Mano, o Charmander ia chegar no Cavaleiro Templário, lançar a bola de fogo. Cavaleiro Templário com aquela roupa de metal. E aí ia derreter. Acabou. Baita batalha. Baita batalha. Oi, meu nome é Thiago Braga. Sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto. Esses dias, o rapaz desse canal aqui fez um react do meu vídeo da Revolução Industrial. Foi até um inscrito do canal aqui que mandou o vídeo pra mim. Eu resolvi dar uma olhada lá no canal dele. E eu vi que ele reagiu um monte de vídeos meus. Não sou eu, o Rodrigo Iães também. Inclusive, o react que a gente faz sobre a batalha de Stalingrado é muito bom, viu? Gil, bota aqui os reacts que a gente fez no Impérios AD com o Rodrigo Iães. Que é só coisa boa, 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 boa. Pelo jeito, eu criei um triplex na cabeça do mano aí. E o cara sentiu, hein? É, senti. Exatamente. Não. Eu acho engraçado porque todo mundo que veio me cobrar, porque é isso, eu me senti cobrado pra fazer o react, a resposta, nossa, ele acabou com você, ele destruiu a sua linha e não sei o que, não sei o que lá. E eu assim. Águinha. Águinha. É, pô, grosso suplementos. Vai ficar como o Bolsa e Fitness? Mentira. Não quero meter o shape, só quero ter uma vida saudável. Aí eu lembrei que eu já tinha visto mesmo recomendações de vídeos dele reagindo ao meu canal, mas eu sempre ignorei porque eu vou perder tempo assistindo o react sobre mim mesmo, rapá. Mas eu abri o vídeo que me mandaram desse cara aí reagindo ao meu vídeo da Revolução Industrial e eu já tinha certeza que ia ser chororô o vídeo inteiro. Muito bom. Essa é a linha do argumento que ele vai permanecer durante todo o vídeo. Chororô. O negócio é o seguinte, eu cresci com um trabalho duro e original aqui no YouTube. Eu tenho mais de um milhão de seguidores em apenas quatro anos só de canal. Ao contrário dos comunos aí que desenvolveram a incrível habilidade de fazer react. E queria dizer o seguinte, e eu já disse isso em vídeo, o trabalho de fazer desenho com bolinha, de explicar, mano, é um trabalho explicativo que atrai muito o público. Isso não significa dizer que o trabalho vai ser bom. Imagina a vergonha de Stalin se ele visse que os seguidores dele passam os dias fazendo react na Twitch ao invés de tomarem os meios de produção. Isso, exatamente. É desse jeito que funciona. Tiago, a gente vai lá, chega na fábrica e fala assim, bora, vou passar o meio de produção. Bora, 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 bora. Exatamente. Não tem nenhum processo de organização da classe trabalhadora, de lutar por sindicato, tá ligado? Não tem nada disso. Não, não tem nada disso. Exatamente. Não existe trabalho de agitação e propaganda, não existe trabalho de popularização da ideologia, de crítica. Não, não, não. Inclusive, né, o Lenin não escrevia. Ele chegava na fábrica e falava, passa a fábrica, passa a fábrica, passa. Mas eu, passa a fábrica, passa a fábrica. Mas olha que contraste maneiro. O camarada aí tentando dar uma aula de verdade e fazendo pirraça do conteúdo dos outros. Pirraça não, né? Os vídeos antigos eram um equilíbrio de pirraça e conteúdo. Agora eu acho que é mais conteúdo do que pirraça. E é muito desonesto da parte do Tiago fazer isso, né? Porque nessa época do vídeo da Revolução Industrial, o canal tinha o quê? Doze inscritos? E é claro que é um vídeo mais antigo, que tem outra temática, que tem outra abordagem. Tipo, tá ligado? E é aquela coisa, é outro tipo de conteúdo. E é evidente que um react ou um vídeo que propõe um debate mais franco e aberto vai ter mais visualização por quê? Porque as pessoas gostam de briga. Então pra que eu vou ficar dando mais visibilidade pros caras que já usam meus vídeos pra ter mais visibilidade? Deixe os comunas espernearem. Vamos chegar aos 70 anos sem dentro pra tanto apertar a boquinha nos reacts. Obrigado pelo espaço, Tiago. Sempre bom. Mas é estranho porque ele até já pediu dinheiro pro público dele pra ele ter dinheiro pra fazer um conteúdo da hora igual meu. Sim! Apoiem o canal no Apoia-se pra gente ter dinheiro pra fazer um negócio desse. A gente precisa de dinheiro pra fazer um negócio da hora desse, velho. O apoio de vocês é muito importante. Receba! Tem que tomar medicamentos. E é só isso. Inserçãozinha de meme, engraçadinha e já era. E eu continuo falando isso. Inclusive, uma novidade. A gente vai legendar todos os vídeos do canal. A gente vai legendar todos os vídeos do canal. Todos. Não. Legenda com o trabalhador. Pagando o trabalhador. Do jeito correto. Então não vou ficar contaminando o meu conteúdo da hora com briguinha boba com esse pessoal que não faz um conteúdo da hora. Eu acho que é bom a gente até aqui fazer uma distinção do que o Tiago Braga tá chamando de conteúdo da hora, né? Porque conteúdo da hora não é só aquele que é visualmente agradável. Porque muitas coisas podem ser visualmente agradáveis, podem ser bem produzidas e serem uma merda em termos de conteúdo. É isso. Tipo, o meu conteúdo não é de desenhinho. É uma outra forma, um outro formato e tal. Então meio que não interessa qual é o formato e qual é o jeito que o conteúdo faz se ele tem o conteúdo de merda. Pra quem assiste os vídeos, depois eu recomendo. Vão lá assistir os reactions do Tiago que eu fiz com o Rodrigo Inhães e tal. E vocês vão ver todos os problemas da ordem historiográfica. Todos os problemas de honestidade do conteúdo. Porque tem coisa que é mentira. Mentira. Aproximações falsas. Tem indagações que são mentirosas. O vídeo inteiro. Receba! Mas não custava eu fazer pelo menos um vídeo pra vocês se divertirem disso também. Boa! E pra alegria de vocês, eu dividi em duas partes. Perfeito! Então não deixa de assistir a segunda parte depois. E não esquece de ir lá no Impérios AD e assistir meu vídeo da Revolução Industrial também. Ou vocês podem ver pelo meu canal também que funciona. E aproveita pra comentar e deixar o like. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é o último dessa temporada. Olha o gatinho ali bonitinho. Sobre esses assuntos chatos. Então aproveita, senta aí, curte e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Porque isso aqui vai acabar. Mas como esse vídeo é muito sério, eu resolvi fazer ele no estilo. Mano, é muito bom, né? Porque é tudo uma estética adolescência, assim, né? Não. Calma. Vai piorar. Por que você tá prestando atenção no meu óculos aí, rapá? Presta atenção na Insider, porque isso aqui deve... ... ... ... ... ... ... ... Verdade, perdão. Verdade. Não é como se você fomentasse esse tipo de lógica ou esse tipo de dinâmica de linguagem, né? Verdade, perdão. ... ... ... ... ... Eu já tava pegando consignado pra pagar meu crediário de imóveis de 36 vezes das casas de Bahia. E continua sendo reaça, tá vivendo ali, sendo macetado pelo capital, com a sua carne moída, sendo moída pra pagar crediário e continua sendo de direita. É isso, entendeu? E você já falou várias coisas. O Tiago é mais proletário que você, Gaio Fato. Sim, tá ali no medidor de proletário. É, exatamente. Tá no medidor de proletário. Coisas que dão um processinho. E você também sabe que os meus vídeos aqui do Império Isadeus são apenas introduções ao assunto. É impossível. Aí, gente, aí é muito fácil, tá ligado? É muito fácil qualquer pessoa se blindar de ser criticado porque a pessoa vai lá e vai dizer o seguinte. Não, o meu vídeo é introdutório. E aí, por causa do meu vídeo ser introdutório, eu posso falar a merda que eu quiser. Tirou da reta, total. Tiro da reta, total. Depois que inventaram essa desculpa, ninguém nunca mais morreu. ...e possível fazer conteúdos profundos porque eu faço tudo sozinho e animações são difíceis demais de fazer. Entendi. Então, o fato da animação ser um processo que, de fato, é bem difícil e bem trabalhoso de ser realizado, te dá legitimidade para produzir um conteúdo que, nos termos de produção, da elaboração daquele material, é ruim? É isso, então. Então, o fato de ser um conteúdo de animação que dá trabalho permite com que ele seja ruim? É isso aqui? É essa a ideia? Por isso eu deixo as fontes na descrição justamente para vocês ampliarem. Fontes. A enciclopédia da Revolução Industrial na História Mundial, a Revolução Industrial e o Padrão de Vida. Tá ligado? O cara coloca uma enciclopédia como fonte? Isso demonstra, gente. E o problema aqui não é você consultar uma enciclopédia para você se informar. Acho que não é esse o ponto. Mas qualquer historiador sério, e aí eu faço aqui, né, novamente a menção ao Tiago, que não é historiador e por isso que ele não deve ter essa noção metodológica, você não coloca uma enciclopédia como uma fonte de um trabalho. Sobretudo um trabalho que tem com rigor historiográfico. Você não faz isso. Não faz. ...mais dos seus estudos e checarem as informações ditas. E é isso que eu gosto de... Não, mas, pô, é muito fácil, tá ligado? Porque o cara vira e fala checar as informações que são ditas. Pô, é claro que quando você abrir a fonte e falar ah, ele realmente falou aquilo no vídeo dele. Claro, ele copia e cola a informação. Porra, claro que vai bater a informação. Claro que vai estar ligado. Por quê? Porque é ele que tá criando o roteiro. Porra. ...de fazer. Mas eu só vou colocar os argumentos mais importantes do vídeo dele, o que foi um negócio difícil de achar pra caramba lá. Porque a maior parte do vídeo do cara é só resmungo. E se o react já é chato, meu amigo? Mano, vocês vão ver... Vocês vão ver que o vídeo... O vídeo dele é sobre revolução industrial. Vocês vão ver qual vai ser o tema principal do vídeo. Imagina fazer react do react. Não aguento um negócio desse, não. Ia ser vídeo de três horas. Tá louco, mano. Mas o link do vídeo do cara tá aí na descrição e você pode assistir depois. Então, bora começar. Nossa, gente, essa estética é uma estética de extrema-direita. Essa retratação dos comunistas como seres abjetos que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha. Tem um documentário que chama... Acho que é The Jew. Acho que é O Judeu. É um documentário dos anos 30 que tem essa mesma retratação, só que troca a comunista por judeu. É essa mesma perspectiva. Essa mesma coisa. E muito bom, né? Porque, tipo, realmente, a especialidade do Thiago é ser engraçadão, fazer piadinha. Nossa, olha como eu sou engraçado, tô fingindo que eu tô dormindo, tô mexendo no celular, a ironia, o cinismo e essas associações. Tô falando. Já começa o vídeo na pirraça. Vamos lá. Gente, durante a época da Alemanha nazista, o cinema foi um instrumento amplamente utilizado pelos nazistas pra poder conseguir criar uma viabilização para poder legitimar toda a eugenia que existia por parte deles. E aí tem um documentário que a Alemanha nazista produziu que se chama The Jew. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu achar um trechinho. Eu vou tirar o chat, gente, pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. É um documentário ou, as ele puts a film to inform the intellectuals as to the true nature of the Jews. In essence, it's an epos of dehumanization filled with horrid lies based on age-old prejudices painting Jews as parasites and blaming them for their own oppression or as the narrator states everywhere they made themselves unwanted. In order to emphasize the message, Jews need to look the part. The goal is to show Germans that the Jews that they know their neighbors who wear familiar clothes, live in ordinary homes and are part of German society are imposters maintaining a facade in order to exploit Germany. So the film team uses the ghettos of Warsaw and Wodsch as backdrops. Here the Nazis have made the Jews shadows of their former selves through oppression, persecution, starvation and forced them to live in cramped insect and vermin infested housing. The film simply lies that these are the real Jews they have always lived this way. In fact, they choose to live this way. Pronto, né? Acho que eu fiz o meu ponto. Eu tô me divertindo, fazendo meu vídeo pro meu canal de boa. Aí o cara já começa me atacando de extrema direita. Me divertindo. Entendeu? Ou seja, a pessoa acha que a criação de uma determinada narrativa histórica que faz essa pontuação que é nazi-fascista como a gente viu por exemplo do Goebbels. Tá ligado? Tô me divertindo. Bacana, bacana, bacana. Direita, mano. Do nada. Do nada, é. O cara desse é sério, meu. Presta atenção aqui. Ele tá me chamando de extrema direita não porque eu quero dar um golpe militar porque eu sou ultranacionalista. Nada disso, senhoras e senhores. Ele disse que a minha animação é de extrema direita só porque eu tô satirizando um grupinho de comunistas de apartamento em forma de desenho animado. como nada aqui reunida. Chegou a hora de acabar com essa injustiça. Sim! Sabe o que você tá satirizando, né? Não tem nada a ver com todo o resto do conteúdo que você produziu que é profundamente anticomunista, né? Nada a ver. Nada, nada a ver com o conteúdo que inclusive ele já defendeu da navegação portuguesa. Falando que a escravidão que existe nas colônias ela é uma coisa que já existia na África e que os africanos também são responsáveis. Não, não. Isso não é uma narrativa de extrema direita, não. Não é uma narrativa de proximidade com o salazarismo, a ideologia de extrema direita de Portugal. Não é não, viu, gente? Não é não. Ficar reforçando essa ideia de templário, de idade média, de ocidente não é uma ideia de extrema direita, não. Eu acho que vale até o recado e importante a gente salientar que uma pessoa de extrema direita não tem uma fantasia. Ela não é necessariamente só uma pessoa que usa uma abraçadeira do partido nazista. Uma pessoa da extrema direita ela pode se colocar de várias formas diferentes sobre vários discursos diferentes. Ah, e é muito fácil, né? A posição covarde que vira e fala era brincadeira, era sátira, né? É. Agora é brincadeira, ironia, tudo é isso, né? Tudo é isso. Pelo amor de Deus, cara. Uma sátira. Estão entendendo o nível de escrotice desse cara já no início do vídeo? Me chamando de extrema direita porque eu fiz uma sátira com um comunista, meu Deus do céu. Assim, dá pra ver claramente que ele se leva a sério mesmo. Acho que deve ser esse bigode empoderando ele. É angustiante. Olha isso aqui, gente. Me fala se isso aqui não é uma sátira que fortalece e que explicita uma mensagem de que os comunistas são sujos, que eles são objetos, que eles são sub-humanos. Ele vai falar uma sátira, uma piada, uma brincadeira. Claro que vai falar isso, né? Ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Me pega muito. Nossa, é fácil. Então, cara, se o seu quarto é limpinho tá dando chelique por quê? Ó, com os sentimentos frágeis assim você não vai aguentar nem cinco minutos na Revolução Brasileira, hein? É, sentimentos frágeis. Boa. É exatamente isso. Mas o negócio é sério, gente. Vocês estão percebendo que com uma animação ele age desse jeito. Imagina se esse cara fosse um ditador comunista. O que ele ia fazer com quem pensa diferente dele? Aí o Tiago mostra claramente que não só o fato da metodologia histórica ter pegado ali na elaboração do vídeo dos argumentos como a gente vai ver a seguir, mas menos também que o Tiago não leu o básico, né? Não leu o beabá pra entender esse processo. O que nós comunistas defendemos é sim uma ditadura. Uma ditadura do proletariado. Porque nós comunistas entendemos também que nós não vivemos num mundo de plena liberdade. A gente vive dentro de um modelo de ditadura da burguesia. Porque é um grupo muito pequenininho de pessoas que controla todos os caminhos políticos e todas as demandas sociais a partir do uso dos seus interesses pra poder conduzir a política. Tá ligado? Ou é bom para os povos indígenas que o agronegócio consiga aprovar mais agrotóxicos. Ou é bom pros trabalhadores que se aprove a reforma trabalhista e a reforma da previdência. É bom pros estudantes que se aprove o novo ensino médio. Nada disso é positivo pros trabalhadores. Nada. Nada disso. A gente pode até extrapolar isso. Ele diz Ah, imagina se o cara fosse um ditador que pensa diferente. Cara, Tiago você não precisa ir longe. Você mora no Rio de Janeiro. Um estado que tem a atuação sinistra de milícias de miliciano que mata criança com tiro de fuzil vindo do helicóptero. Quantos casos a gente já não viu de crianças que morreram acidentalmente. Tá ligado? De criança que tá andando na rua e toma tiro. De jovem que não tem nada pra pagar. Ou que já pagou e é assassinado brutalmente pela polícia. O que que é isso? Tá ligado? O que que é isso se não é opressão sistemática? Sabe? Claro. E vocês? 80 tiros por engano. Exatamente. 80 tiros por engano. Você lembra do caso dos cinco meninos que estavam num carro e tiveram o seu carro fuzilado porque eles tinham saído pra comemorar o primeiro salário de um deles? Os cinco morreram. Os cinco morreram. O Carandiru. 111 pessoas massacradas pela polícia. O dos 80 tiros foi uma família e esse do carro foi um outro evento. Foi um outro evento. Os nove mortos de Paraisópolis com sinais de asfixia mecânica foram enforcados até a morte. Tá ligado? Pilantras. Tá vendo aí? Por enquanto nada de útil no vídeo. Só resmungo. Pô, Thiago Braga. 10 anos de internet. 10 resmungo porque não tenho o que responder, né? Caralho. Não, camarada. Eu tenho 4 anos de internet só. O Impérios AD que você não vai admitir tem 4 anos e o brasão de... Isso, eu amo muito o Impérios AD. Eu amo muito porque ele me fornece material infinito. Armas tem um e-mail. Só que diferentemente do que o Thiago Braga acha, eu sou um militante organizado, né? Um comunista organizado. Esse momento aqui é tão fofo que ele merece até uma musiquinha soviética de fundo. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro e uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho, tá? Pô, o Thiago fez uma montagem foda. Valeu demais, pô. É isso, entendeu? Montagem linda. Foi um rito. Claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar, de entender as dimensões do tempo que é disponível para poder fazer essa tarefa, para poder fazer essa organização. Beleza, massa. Que emocionante. É isso, né? O cara, basicamente, tem ali a linha argumentativa de a criança. Bota a música, ninguém escuta, é isso aí. Valeu, Thiago! Poxa, eu estava esperando ele dizer que a causa dele não era legítima. E no fim... O quê? Eu nem falei nada disso. Claro que é legítimo. Toda causa é legítima, né? É preciso pensar o quê? A partir de qual interesse? Claro. Você acha que a burguesia não enxerga legitimidade nas suas ações? Claro que ele enxerga. Afinal, ainda vai colocar um ditador maluco no poder para controlar tudo e todos em nome do trabalhador. Sim, é exatamente isso que acontece, né? Não é como se a União Soviética, por exemplo, não tivesse os sovietes, os operários participando da política, na China a mesma coisa, em Cuba você tem os comitês de defesa da revolução do poder popular, é o Stalin, né? Era o Stalin que chegava lá, ele era tipo um professor Xavier, ele chegava e... Mandava todo mundo, né? Horrível. Errado. Mas os comunistas crescem, crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos, e vão crescer mais. Tá crescendo, né? Puxa. Tô apavorado com esse... E ainda é insuficiente, né? É aquela coisa que o Jones colocou no vídeo dele, né? Socialismo cresce? Mais ou menos. Sim e não. Sim e não. A gente precisa continuar mobilizando e sinalizando a importância da luta organizada em vários meios diferentes. Sobre organização do movimento sindical, nos coletivos feministas, nos coletivos negros, no partido, na juventude. Não adianta... Gente, não adianta ficar só na internet. Não existe comunismo de internet. Não existe. A gente tem que compor movimento pra poder construir a realidade. Crescimento. Mas assim, vamos fazer uma reflexão séria aqui. Imagina você que trabalhadores de verdade, vão olhar pra uns boys desses aqui e se sentir inspirados pra fazer uma revolução. Mas a questão é essa, né, Tiago? Não é sobre a gente. Eu não quero que um trabalhador olhe pra mim e fale nossa, o Gustavo me inspirou. Eu vou fazer a revolução porque ele está mandando. Mano, nada a ver, velho. O que a gente quer é promover a conscientização dos trabalhadores. A gente não quer pegar ninguém pela mãozinha e falar vamos, vamos. Isso aí é você que faz. Você que faz, que entrega o conteúdo pronto e fala isso. Não, a gente quer que os trabalhadores reflitam, que eles possam se organizar, que eles possam entender a dinâmica das suas opressões. Esses caras devem estar assistindo muito filminho de revolução e deve achar que deve ser tudo mil maravilhas. Ninguém acha isso. com Stalin dando tapinha não, Tiago, porque Stalin está morto, né? Nas costas dos camaradas. Isso. Ninguém fala isso, gente. Nenhum de nós fala isso. Nenhum comunista sério fala isso. Nenhum. Eles ainda acham que os trabalhadores não têm nada a perder? Tipo, tem filhos, filhas, esposas, maridos e ainda... E o Tiago aqui mostra também um grave desconhecimento, né? Porque os trabalhadores, eles perdem todos os dias. Ou ele acha que as crianças que são mortas pela polícia são filhos do vento. Ou ele acha que os trabalhadores que são presos injustamente no sistema carcerário brasileiro são filhos do espírito. Que as mulheres estupradas todos os dias por conta da violência social, da violência machista e misógina, violência de classe, ela é uma irrealidade. E, na verdade, quando o Tiago fala isso, que o trabalhador de verdade não se preocupa com isso, o que ele está falando? Que o trabalhador é tão burro, que o trabalhador é tão tosco, que ele não vai olhar para a sua condição, refletir e pensar eu quero mudar isso. Acham que os trabalhadores vão arriscar a vida deles e das suas famílias por uma utopia estúpida? Acho que sim. Acho que sim, porque chega um dado momento e quanto mais esse cerco do capitalismo vai apertando e as pessoas vão ficando desempregadas, passando fome, sendo destruídas pelo capitalismo, elas começam a perceber que elas não têm nada a perder. Praticamente nada a perder. O trabalhador não é idiota, não. Já faz mais de 200 anos que esse negócio está rodando por aí e o mundo está igualzinho. As pessoas continuam vivendo suas vidas, lutando pelos seus direitos de verdade sem serem enganados por fantasias idiotas. E é engraçado porque o Tiago aqui mostra realmente que ele não fez o curso de história, né? Porque se ele soubesse sobre o processo de luta social histórico dos trabalhadores na Inglaterra, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em todos os lugares, ele saberia que quem garantiu as melhorias de vida para a sociedade, para os trabalhadores, foram movimentos de trabalhadores. Primeiro, sob uma forma reformista da participação política, né? Da melhoria da condição de trabalho, coisa e tal. e depois para um debate que se torna um debate político a partir de Marx e Engels. Continuando. Pergunta para todos os cubanos, né? Todas as pessoas que viviam na ilha lá em 1959. Como é que era a situação da alimentação infantil? Agora, aqui, gente, eu espero que vocês estejam preparados para as toneladas de cocô que vão aparecer. Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de dois anos. Em dois anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em dois anos. Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. Isso aqui que ele acabou de dizer é quase uma oração revolucionária. A vida das pessoas era uma merda e a revolução melhorou a vida das pessoas. Isso, exatamente. É uma oração revolucionária, não é como se isso fosse realidade. Pode parar para pesquisar. A China, em 1949, era o país mais pobre do mundo. 35 anos de idade era a expectativa de vida da China. Cuba era um país em que as crianças morriam de verminose a rodo em que meia dúzia de empresas dos Estados Unidos controlavam todas as terras agricultáveis. Não é oração, né? É que o Tiago, ele é desonesto. Essa é a questão. Ele é desonesto porque ele não vai aprofundar esse mérito. E é claro, né? Como é um conteúdo muito raso, muito simples de ser consumido, aí o cara fala qualquer merda, né? E é aquilo, né? O cara acha que o processo revolucionário é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então é isso. Cuba até o dia 31 de dezembro de 1959 era o inferno. Aí no dia 1º de janeiro de 1959 é o paraíso. É o paraíso. É isso, gente. Claro que não. Qualquer comunista sério, qualquer pessoa séria, né? Sabe que o processo revolucionário é um processo que se constrói ao longo de décadas. E ele não acaba, tá ligado? Ele é um processo constante e permanente. Só que eles sempre terminam a oração deles antes de falarem da merda que a revolução fez na vida das pessoas. Então já que ele fala só da parte fofa? A merda que a revolução fez na vida das pessoas. Eu preciso falar da parte ruim, mas sendo... E é muito bom porque o cara pega fotos. E é isso, fotos. Porque isso causa um impacto no público sem fazer a devida análise sobre o que significava, por exemplo, os fuzilamentos na república do socialista de Cuba. Sem fazer análise sobre quais são as causas do processo migratório, que ele vai falar também. Tenta aí que ela é bem grande. Primeiro vamos dar uma olhada na economia cubana antes da revolução para colocar um pouco de contexto aqui. Um artigo pioneiro publicado em 2012 pela Cambridge sobre estatística comparativa chamado Padrão de Vida em Perspectiva Comparativa na Cuba Pré-Revolucionária diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental e era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto chegando a 70% do padrão de consumo europeu sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média comparável à Argentina e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. Ó, e aqui é muito curioso porque o Tiago ele vai fazer de uma estratégia que evidencia esse problema de não ser historiador, né? E aqui não é nenhuma forma de carteirada nem nada. Mas a primeira matéria que a gente tem na Faculdade de História é o quê? Metodologia. Por quê? Porque em metodologia a gente vai entender que não basta você pegar um artigo e falar olha, eu tenho uma prova. Olha, eu tenho um documento. Isso prova meu ponto. Análise historiográfica minimamente decente? Minimamente decente. Ela tem que localizar quem são os autores daquele artigo, qual é o local em que eles publicaram aquele artigo, quem financiou a publicação daquele artigo. E aqui ele tá colocando isso. Ah, um historiador ruim, né? historiador, porque ele nem é historiador, ele é beletrista. Mas uma pessoa que não sabe o rigor da pesquisa histórica vai fazer isso. Então o Tiago, ele pega um artigo pra poder demonstrar o ponto dele. Só que ele não vai falar que esse artigo vai se utilizar basicamente de fontes do Banco Mundial, que é uma organização criada no pós-segunda guerra que serve pra poder fortalecer a economia do Ocidente. E aí, gente, eu acho que esse é um outro ponto importante pra gente refletir. Não é porque o cara traz um artigo que esse artigo significa que essa é a visão dominante e hegemônica na historiografia. O Tiago não é historiador. Ele não é historiador. Ele não é historiador. Ele tem uma especialização em história. E se diz especialista, né? É, exatamente. É, esteja refutado com o meu artigo. Só que o Tiago também não vai falar que o padrão de vida que ele tá se referindo aqui em Cuba era um padrão de vida que de fato está num livro muito interessante da editora Unesp chamado Revolução Cubana. Ele vai explicar exatamente esse ponto. Que Cuba vivia uma contradição interna gigantesca porque ao mesmo tempo que você tinha muito carro muita televisão muito recurso blá 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 você tem um país que tem a sua população camponesa completamente empobrecida e completamente massacrada. Engraçado ainda porque o Tiago tá falando sobre o desenvolvimento do consumo não sei o que não sei o que lá porra você vai olhar qual que é o padrão de consumo hoje dos Estados Unidos você vai ver que a galera vai poder consumir um monte de coisa e não tem acesso a casa não tem acesso ao hospital tem campo de concentração pra imigrante obrigado dá licença o economista alemão Henry Wallet escreveu que embora faltem dados exatos parece seguro dizer que entre todos os países tropicais Cuba tem a maior renda per capita nacional e renda per capita nacional não significa nada não significa nada renda per capita nacional porque essa renda per capita não leva em consideração o processo de concentração de renda simplesmente e fora olha o artigo apesar de não existirem dados o suficiente apesar de os dados exatos serem faltantes parece seguro dizer porra sabe qual que é o rigor da pesquisa desse processo é uma merda né é uma merda similarmente o Banco Mundial em 19... exatamente se você pegar a renda per capita do Jorge Paulo Lema e comparar com a renda per capita de 50% da população brasileira e você fizer o cálculo você vai ver que 50% da população brasileira recebe 10 mil reais por mês a gente não precisa ir muito longe pra saber que isso não é verdade 151 reportou que a impressão geral dos membros da missão de observações e viagens por toda Cuba é que o nível de vida dos fazendeiros trabalhadores agrícolas industriais lojistas e outros é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina embora um país com desigualdade Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais como em renda per capita carros tvs e rádios mortalidade infantil expectativa de vida médicos e índice de alfabetização e no caso da mortalidade infantil Cuba tinha um índice mais baixo da América Latina ficando no mesmo nível de países desenvolvidos e os autores explicam que deu errado em Cuba de imediato que a economia planificada deu errado e é isso né os autores afirmam que a economia planificada de Cuba deu errado não tem nada a ver com o processo por exemplo do cancelamento da compra de safra de 1960 não tem nada a ver com uma economia que estava totalmente atrelada aos Estados Unidos que vai sofrer um bloqueio econômico né tem nada a ver com isso o que não significa dizer que a revolução cubana não passa por erros porque todo comunista sério também não vai dizer que um processo revolucionário é só flores no paraíso ninguém vai dizer isso porra você tá maluco e é muito bom né porque são só trechinhos ali que são colocados né então é o artigo que tem a verdade revelada e os trechinhos que o Thiago escolhe ter dúvida de que a grande depressão e a recuperação lenta para os picos da década de 20 aceleraram a queda da república e parcialmente levou às tragédias que se seguiram às cinco longas décadas de governo revolucionário eu fico imaginando né essa tragédia né tanto que os cubanos são super contrários ao Fidel ao Che todo o processo revolucionário ô bicho é brincadeira tá ligado mas presta atenção que agora o camarada vai dar uma aula sobre o motivo dos problemas Gustavo devemos destacar que a revista que esse artigo foi publicado nem está no Qualis da Capes ou seja ainda tem essa tem artigos que podem ser publicados em revistas que sequer são reconhecidos justamente por não ter uma afinidade metodológica uma honestidade intelectual tá ligado de Cuba hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas pra não negociarem com Cuba no episódio de hoje aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas isso exatamente né não tem bloqueio nos Estados Unidos não tem não aí você vê a sacanagem o cara fica de pirraça num vídeo resumido de animação dando uma de jovem vídeo resumido de animação né o cara fica mentindo o vídeo inteiro tá falando que é um resumo dinâmico me corrigindo no react e a explicação que ele dá é uma porqueira dessa lição pra vocês hein sempre que vocês forem pagar uma de corretor espertinho dos outros na internet é melhor fazer direito porque senão pode vir alguém te fazer passar vergonha e outra coisa né a galera fica falando ah você passou vergonha ele foi lá e te refutou não sei o que gente tô fazendo vídeo de resposta porque eu acho que esse é um debate importante pra ser feito e tipo não tem isso de ah é ele entrou na sua cabeça você foi refutado tipo até agora o cara não apresentou nada o cara apresentou artigos que não são reconhecidos por revistas científicas o cara tá falando que eu tô de chororô porque quem sentiu hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas pra não negociarem com Cuba mas essa explicação é tão lógica quanto a terra é plana quando um comunista explica alguma coisa você tem que saber que tá faltando pelo menos 50% de tudo e eu tô sendo muito gênero tipo isso o cara bota um meme e ele tá fazendo essas afirmações sem apresentar nenhum tipo de dado e nenhum tipo de informação é igual um tweet que eu recebi e eu até repostei no Instagram o cara virou e falou alguma coisa do tipo não o Tiago Braga refutou o Gustavo porque pra você refutar alguém você tem que estar certo e um comunista nunca está certo esse é o nível do argumento esse é o nível mais uma vez publicado em 2017 já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional culpando o governo socialista pelo seu próprio fracasso não ele não culpa o governo socialista nada não fala que o culpa é do governo socialista ou nós mudamos de rumo porque não temos mais tempo pra ficar girando na beira do precipício ou nós vamos cair é a vida da revolução que está em jogo esse discurso foi feito meses depois de apresentar um plano para atualizar a economia cubana o artigo continua dizendo que o velho modelo de economia planificada levada da União Soviética estagnou tanto a agricultura bem dotada da ilha que tiveram que passar a importar 70% da comida uma grande quantidade de empresas operava com risco de quebrar e o próprio estado sofria de falta de capital para financiar investimentos então aqui vale a pena a gente citar algumas coisas vamos lá primeiro ponto Cuba passa por um bloqueio econômico que impede com que haja a importação e o livre comércio com várias nações são várias leis que vão sendo passadas ao longo do tempo em relação a isso e em 2011 você tem uma reforma dentro do governo cubano dentro da economia cubana que permitiria e isso existe até hoje que permite negócios que são realizados negócios privados que são feitos em parceria com o governo o governo é uma tutela dupla então ao mesmo tempo você tem o empresário e você tem o governo isso é o que? é um processo de reabilitação do capitalismo é um processo de reabilitação de uma lógica capitalista exatamente para poder fazer com que essa produtividade volte a aumentar porque sobretudo depois do período especial ele vai falar de várias coisas a gente vai chegar nesse ponto mas depois de muitos processos que vão acontecer Cuba continua sendo dependente do açúcar e muitas vezes tem que pagar suas transações em dólar então como? sabe? como que você vai conseguir gerar uma economia dinâmica produtiva nesse sentido? não consegue só que o que acontece é que o processo de reabilitação do capitalismo em Cuba no caso ele vai ser fruto desse processo de uma crise econômica que se estende por décadas tá ligado? e aí o Che nos anos 60 ele vai tentar criar uma política econômica que vai tornar Cuba autossuficiente na produção de tudo e essa política ela é desastrosa ela é desastrosa porque ela não leva em consideração quais são as necessidades e quais são os limites reais então até o Che reverifica esse processo até o Che nessa época quando era ministro das indústrias vê que a produtividade foi baixa e ele fala pô erramos erramos e é exatamente essa ideia se um processo revolucionário não consegue se adaptar a outras necessidades novas demandas pra poder manter a sua revolução então não dá né não é dizer que eu concordo com isso que o Raul Castro tá fazendo ou fez né no caso em 2011 não é esse o ponto porque eu acho que isso é um processo progressivo de reabilitação do capitalismo e isso causa outras contradições mas o negócio é esse né você precisa ir se mexendo da mesma forma como a China vai fazer com o Deng Xiaoping que é um giro à direita na política econômica chinesa e isso vai gerar benefícios e vai gerar contradições tá ligado é esse o ponto governos socialistas gostam de gastar como se não houvesse amanhã e é muito bom porque aqui o Tiago faz uma coisa que adora né gastar como se não houvesse amanhã o cara simplesmente não leva em consideração o fato de que Cuba é um país é um estado não uma família se você aí trabalhador gastar mais dinheiro que você tem você vai ficar fudido a economia estatal funciona de um jeito um pouco diferente tá você pode emitir título de dívida pública você pode solicitar crédito internacional você pode solicitar empréstimo mas sabe quem não pode solicitar crédito internacional Cuba pela lei do bloqueio não pode não existe nenhum tipo de financiamento que é autorizado a ser realizado por Cuba inclusive inclusive as leis do bloqueio são leis que vão contra o direito internacional porque a interferência direta nos Estados Unidos na política econômica internacional de outros países que não o seu tá ligado o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos próprio Raul reconhece que era o dever deles corrigir os erros que fizeram nos últimos 50 anos de criar um sistema socialista próspero e sustentável e é aquela coisa não significa dizer que todo partido comunista cubano vai ter essa mesma visão porque o Raul Castro ou o Dias Canel ou o próprio Fidel quando era vivo eles não eram senhores detentores do poder tá ligado? dentro de um partido existem disputas existem linhas que estão ali para poderem serem debatidas construídas porque a história é movimento pelo amor de Deus boa sorte com isso o artigo também mostra a aversão admitida e de novo um artigo um artigo para poder refutar tudo Fidel é uma economia sustentável em 1993 ele discursa que economistas me assustam se eles vão propor alguma coisa que parece tecnicamente boa mas for um desastre político nossa missão é pará-los gente aqui o Tiago Braga está fazendo aquela associação de que os comunistas não tem apreço pelo desenvolvimento da ciência econômica e na verdade o que a gente enxerga quando a gente vê por exemplo essa questão da economia ser técnica porque é isso que ele fala se um bagulho é muito técnico você tem que olhar com suspeita que nem a Maria da Conceição Tavares falava a economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro uma brutal concentração de renda e de riqueza um desemprego e a miséria isto pra mim não é economia isso é coisa conradamente quase que digo do demon isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok e não está nada ok deputada uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar depois crescer depois distribuir é uma falácia e tem sido uma falácia deputada nem estabiliza cresce aos solavancos e não distribui e esta é a história da economia brasileira desde a pós guerra ou não é se não se preocupa com a justiça social com quem paga a conta você não é um economista sério você é um tecnocrata uma economia que não olha para a justiça social é uma economia que está fadada a repetir o neoliberalismo ou a gente vai pegar e olhar por exemplo um economista técnico vamos pegar uma pessoa que é técnica pelos olhos dos liberais dos conservadores Paulo Guedes Paulo Guedes numa entrevista com o Primo Rico falou que caso o governo Lula entrasse o Brasil ia virar a Argentina em 6 meses e a Venezuela em 1 ano baseada em que? um outro economista o Samy Dana da Jovem Pan que fez aquele cálculo no comecinho da pandemia fazendo ali uma estimativa de quantas pessoas morreriam em São Paulo de Covid e que a partir dessa estimativa não valeria uma estimativa técnica matemática né a partir daquela estimativa não valeria a pena fechar os negócios porque o número de mortes não ia ser tão alto e ele errou pelo amor de Deus é mais fácil o técnico da economia ser o Joel Santana do que ser o Paulo Guedes caralho porra pelo amor de Deus sabe hoje o povo cubano e de novo mais uma vez essa questão de apreço técnico insistente na técnica é uma tática de despolitização do debate sobre a economia porque a economia mais do que técnica é política não é à toa que o capital o magnum opus a maior obra do Marx é capital um tratado sobre a economia política porque entende que a economia não é uma ciência que opera fora do campo da política é o contrário ela opera a partir do campo da política só pode existir capitalismo porque a burguesia estava no poder só pode existir capitalismo a partir disso só pode existir dessa forma passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos e de novo voltando para o Raul ele mesmo bateu no peito e assumiu a meia culpa o artigo diz que Raul não perdeu tempo em descarregar uma série de críticas à economia colocando a culpa pelos seus fracassos totalmente neles próprios e não no embargo americano então é o cara que o cara pegou o artigo o discurso do Raul Castro transcreveu a moda caralho por que não pega esse trecho que fala exatamente isso que fala exatamente isso o problema central ele disse com firmeza era baixa produtividade nenhum país ou pessoa pode gastar mais do que tem olha que homem coerente nem parece comunista ele continua dois mais dois são quatro nunca cinco muito menos seis ou sete como algumas vezes nós fingimos ser Cuba precisa desamarrar os nós que seguravam o desenvolvimento das forças produtivas aqui é uma coisa engraçada porque esse barramento que acontece ele vai acontecer em etapas e essas etapas vão recrucedendo então o bloqueio que existe em Cuba não é o mesmo dos anos 60 não é o mesmo novas leis foram sendo passadas que vão piorar a situação do bloqueio tá ligado? começando por regulamentação estatal excessiva mas aqui ó olha só que safado olha que safado aqui ó trecho né ipsis literis orce eu não sei quem é orce não sei quem é Cuba precisava desfazer os nós ele pega um trechinho do discurso do Raul Castro e coloca aqui starting with excessive state regulations tipo quem falou isso aqui? não foi o Raul Castro não foi o Raul Castro que falou isso aqui porque isso aqui não tá entre aspas no episódio de hoje aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas pede pra ele mostrar quais são as sanções que os Estados Unidos estão fazendo contra a União Europeia e seus 27 países membros que são os maiores parceiros comerciais de Cuba dos últimos 10 anos somando mais de 33% do comércio total do país ele sanciona as empresas e não os países porque não são os países que fazem comércio são as empresas dos países que fazem comércio e aliás vale aqui uma informação eu vi um dado Cuba é uma importadora de bens e em 2021 importou 8.4 bilhões de dólares 8.4 bilhões de dólares certo? gente 8.4 bilhões de dólares não é nada não é nada Cuba isso é uma regra do embargo precisa pagar em dinheiro em dinheiro cash money dinheiro não existe crédito tem uma lei que foi passada que é a lei Helms-Burton de 1996 que sanciona empresas que as empresas correm o risco de serem sancionadas se comercializarem com Cuba os Estados Unidos multaram e a gente vai deixar todos esses artigos aqui disponíveis as matérias tudo bonitinho pra vocês lerem depois os Estados Unidos gente já aplicaram o total de 11 bilhões de dólares em multa pra empresas que comercializam com Cuba 11 bilhões de dólares 11 bilhões de dólares tá ligado? pelo amor de Deus o que que é isso? quais são as sanções que os Estados Unidos estão aplicando a China que representa 11% do comércio externo cubano quais são as sanções dos Estados Unidos e aqui tem um outro problema que o Thiago também não leva em consideração que pra muitos desses países pra essas empresas não é vantajoso fazer comércio com Cuba por quê? porque depois que um navio atraca no porto de Mariel em Cuba ele não pode atracar num porto dos Estados Unidos durante 6 meses 180 dias então é claro olhando pro prospecto econômico dos Estados Unidos que dentro do sistema capitalista global é o país que tem o seu maior desenvolvimento né e nesse sentido não desenvolvimento humano a gente tá falando de desenvolvimento econômico monetário financeiro qualquer merda assim em qual país a empresa vai querer negociar com qual tá ligado com Cuba ou com os Estados Unidos e fora outra coisa né é mais vantajoso pra Cuba estabelecer comércio com as Américas porque precisa avisar pro Thiago que a China fica na Ásia que a Rússia fica na região ali da Europa e tem uma parte continental na Ásia quanto que é o frete pra mandar da China até Cuba tá ligado Estados Unidos contra a Rússia por fazerem comércio com Cuba representando mais de 10% do comércio do país quais são as sanções dos Estados Unidos contra o Canadá que negocia com Cuba multa para as empresas fechamento do porto desde 1959 e na última década a país na América Central que os canadenses mais tem mercado quais as sanções que o Brasil tá sofrendo dos Estados Unidos por terem aumentado o comércio com Cuba em mais de 60% no último ano e fora uma outra coisa importante Cuba está fora do SWIFT do sistema internacional de pagamentos desde a época da Revolução Cuba não pode participar do sistema internacional de pagamentos porque todas as sedes das operadoras de crédito que existem são dos Estados Unidos praticamente quase todas as empresas de cartão de crédito são empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos Visa, Mastercard American Express Diners aí o país tá fora do sistema de pagamento internacional de crédito desde os anos 60 ele não pode participar do mercado de crédito fora que Cuba faz parte da lista de países patrocinadores do terrorismo foi colocada até 2015 retirada pela gestão Obama reinserida pela gestão Trump em 2019 e que o Biden ainda não tirou e a lista de países terroristas tem de países financiadores do terrorismo segundo os Estados Unidos da América que curiosamente tem Coreia Popular Irã e Síria que são países que são contra-hegemônicos a relação de dominação que os Estados Unidos tem tá ligado? ele tá pegando o contexto da Guerra Fria quando o bloqueio foi criado pra tentar depor Fidel depois que mais de 5 mil propriedades americanas foram tomadas pelo governo mentira isso é mentira isso é mentira porque tem um livro muito bom que se chama A Revolução Cubana em 40 Fatos 40 Discurso alguma coisa assim eu vou até deixar aqui depois da descrição e aí nesse livro fala que os cubanos chegam nas empresas porque são empresas dos Estados Unidos que vão ter suas propriedades expropriadas mediante indenização o governo cubano propôs indenização pra poder expropriar as propriedades indenizações que pagavam mais na letra de crédito que título da dívida pública dos principais bancos dos Estados Unidos os empresários recusam por quê? porque eles não querem dinheiro eles querem a terra eles querem a United Fruit Company que era a empresa dos Estados Unidos que vai aplicar golpe na Guatemala no Panamá em Cuba em uma porrada de lugar que é o quê? que é a porra da terra e fora que o bloqueio econômico foi colocado pelo governo depois da tentativa de invasão da Baía dos Porcos depois de operações militares que tentaram invadir a ilha pra tirar o Fidel não foi a estratégia primária e qualquer pesquisa mequetrefe você acha isso? qualquer pesquisa mequetrefe e aí o congresso americano aprovou o embargo que foi muito agressivo e implacável contra Cuba mas o professor Hans Jürgen faz um balanço muito claro sobre o processo histórico de Cuba mais um artigo seu artigo as novas dinâmicas sociais em Cuba e resume muito bem como o bem-estar social estatal conseguido após a revolução fracassou e se tornou insustentável levando Cuba a sua pior crise herdando muitas características e olha aqui e isso aqui é outra coisa pega um artigo em inglês porque sabe que a maior parte do público vai olhar pra essa referência e não vai ler não vai conseguir ler e ele tá resumindo ele tá pegando uma parte e ele tá falando ó é isso aqui e aí passa rápido da União Soviética Cuba também herdou suas deficiências no curso dos anos 80 sua economia e desenvolvimento social diminuiu pô falaram uma coisa aqui que eu acho até legal destacar hein as famosas Banana Wars que inclusive inclusive isso aqui é tema de um livro uma parte dos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques fala sobre Macondo ser a produtora de bananas porque ele fala exatamente isso os Estados Unidos vão basicamente fazer intervenções na América Central e no Caribe inteiro inteiro é que aqui ele tá pegando os principais e os Estados Unidos vão ocupar esses territórios vai ocupar tudo por quê? porque é um território que era interessante ser ocupado é interessante economicamente a zona de influência imperialista que os Estados Unidos exercem no mundo não é a Ásia e a África como era no caso europeu mas vai ser na América Latina sobretudo sobretudo no Caribe e na América Central o canal do Panamá foi construído a partir depois da invasão dos Estados Unidos no país Cuba passa por uma guerra revolucionária de 30 anos 30 anos de guerra revolucionária que acaba em 1898 e que os Estados Unidos vão tutelar o processo no finalzinho da guerra pra ter controle da ilha em 1954 o Arbenz presidente da Guatemala propõe reforma agrária e toma um golpe de estado golpe de estado que o Che vai ver com os próprios olhos tá ligado? e os exemplos ó passa passa é só olhar pra América do Sul olha pra América do Sul o que foi a Operação Condor no Brasil nas ditaduras do Cone Sul uma operação militar que você tinha diálogos das forças militares de Estados Unidos da CIA Brasil Chile Argentina e Uruguai torturadores de vários países diferentes aprendendo técnicas de tortura tá ligado? crescimento e acúmulo atingiu o limite em outras palavras o país exauriu seu potencial de mobilidade social e estagnação econômica se tornou evidente e a burocracia excessiva se tornou irremediável as forças dinâmicas propulsionando a economia também caíram drasticamente crescimento quantitativo do PIB foi acompanhado de grande queda de produtividade eficiente e o autor explica as causas desse desastre em suma dois elementos estruturais endógenos no sistema cubano são aparentes até hoje se alguém conseguir achar em que revista foi publicado esse artigo eu dou um beijo na bochecha um beijo na boca mas eu ia me comprometer muito uma forma de governo centralizado controlando tudo e a predominância de formas extensivas ineficientes de produção o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos e agora o autor mostra a dependência econômica total de Cuba ao longo das décadas quando no início dos anos 90 o fluxo de subsídios vindos da União Soviética foi cortado Cuba perdeu 75% do comércio exterior e ao mesmo tempo sua base econômica o anterior e aqui aqui é muita safadeza porra que é muita safadeza porque ele tá mentindo ele tá mentindo primeiro a União Soviética dava assistência econômica sim dava assistência econômica só que a União Soviética era o único país que conseguia comprar o açúcar cubano no preço que era estipulado porque todos os países que comercializam com Cuba precisam ter vantagens de negócio muito lucrativas então pra poder ser vantajoso pra uma empresa fazer negócio com Cuba Cuba tem que jogar o valor das suas exportações lá pra baixo é a única forma possível e aí isso claro afeta o desenvolvimento do PIB porque você precisa jogar o preço dos produtos lá embaixo pra que seja vantajoso pras empresas quando elas sofrerem essas sanções continuarem comercializando com Cuba e aqui tem um outro ponto a União Soviética comprava o açúcar cubano não no preço do mercado internacional comprava num preço estipulado da saca acima do mercado internacional e outra coisa que ele também não vai dizer que boa parte da relação econômica de Cuba era feita com um comitê de ajuda mutua econômica que era o grupo de países do leste europeu que tinha as relações comerciais e aí quando o leste europeu quando o socialismo do leste europeu cai as democracias populares caem não é que tem uma transição não é que tem uma transição comercial econômica não tem isso não tem isso sabe o que vai acontecer? o comércio é cortado cortado do dia pra noite Cuba perde relações diplomáticas econômicas com esses países tá ligado? qual que é o impacto disso? a economia de um país inteiro é afetada na noite pro dia isso não vai gerar um impacto de fome de desespero de problema de moradia de um grande fluxo migratório porque ainda tem essa né ainda tem essa ele vai bater nesse argumento também o garantidor do desenvolvimento de Cuba no fim se tornou uma contradição e a revolução caiu na sua mais profunda crise o legado dessa experiência era uma economia inflada ineficiente incapaz de sobreviver sem volumes massivos de entrada claro porque Cuba é a porra de uma ilha é uma ilha que sofre um bloqueio econômico que sanciona empresas que comercializam com aquele país que só pode pagar em dinheiro que não tem acesso a crédito como que a porra da ilha sobrevive? uma ilha que foi historicamente utilizada como meio de produção colonial de açúcar basicamente boa parte das fontes econômicas do recurso econômico cubano vem da venda do açúcar vem da venda do açúcar como que você vai promover um processo de estruturação econômica se você não tem investimento e se boa parte do dinheiro que entra você tem que utilizar pra poder manter as políticas sociais tá ligado mano? lapso abrupto pelo amor de Deus o comércio exterior pode ser visto como o primeiro elemento exógeno dessa transformação o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos a isto deve ser adicionado o embargo americano que continuou após o fim da Guerra Fria ou seja o autor olha aqui ó e tem uma parte que ele não vai falar a passagem da Realman's Burton Act em 1996 fortaleceu o bloqueio e além de lhe dar uma dimensão extraterritorial porque o bloqueio agora ele pega não somente em Cuba mas ele afeta diretamente outros países o que é um crime contra o direito internacional porque pelo direito internacional nenhum país pode criar leis que afetam diretamente outro país isso não pode e os Estados Unidos? caguei 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 e a única organização que pode tirar Cuba do bloqueio não é nem mais o presidente é o Congresso dos Estados Unidos são os congressistas dos Estados Unidos que é uma galera progressista né é um povo que entende o socialismo né é um povo que vai votar pra manter Cuba lá pra sempre porra o fim da Guerra Fria ou seja o autor deixa claro que a primeira causa do fracasso de Cuba são suas próprias políticas econômicas e em segundo lugar o embargo americano mas nosso camarada e aqui vale uma outra citação também que é importante tá existe sanção pra quem vai comprar coisas que tenham componentes cubanos componentes então se um objeto que é feito por exemplo na China a China importa o níquel cubano importa um material cubano esse material não pode ser comercializado internacionalmente não pode ou vai sofrer sanção vai sofrer multa não vai poder ser comercializado no território além disso um objeto que tenha componentes feitos nos Estados Unidos também não pode ser comercializado com Cuba e qual que é quais são as coisas que tem componentes feitos nos Estados Unidos praticamente tudo hoje em dia menos né porque a gente tem a China tem outras forças de produção aí mas nos anos 80 quem que é Estados Unidos caralho tudo tem componentes Estados Unidos software peça tudo e nem citou as políticas socialistas fracassadas de Cuba só o embargo americano é ocupado por isso é impressão minha Cuba não pode importar máquina eu já contei essa história e vou contar de novo a gente visitou lá uma fábrica de tinta um desses negócios do novo modelo de economia cubano que era uma fábrica de tinta que tinham três funcionários e sabe como eles colavam a tinta eles usavam uma mistura de água com cola por quê? porque eles não podiam importar o maquinário porque o maquinário era feito nos Estados Unidos porque tinha componente dos Estados Unidos aí não tinha como importar um maquinário que fazia o processo de etiquetagem da tinta automaticamente aí os caras etiquetavam na mão ou ele tá só querendo defender o governo socialista de Cuba não me diga mas será que o tio o cara é muito o cara é muito cabeçudo né porque ele não consegue entender que a gente não tá aqui pra fazer uma defesa acrítica né eu vou mamar que Cuba não pô não é isso a gente tem que reconhecer quais foram os problemas quais foram as limitações eu não tô aqui pra falar amém pra tudo que acontece em Cuba mas tomaram o cu o Fidel acha que a culpa pelos problemas cubanos é só essa parte é boa pega um trecho sim ninguém disse outra coisa o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos e não tem nada a ver velho isso o que o Fidel tá dizendo é verdade a revolução cometeu erros nossa né que os Estados Unidos cometiu errores por sua conta os cometidos nos primeiros anos da revolução em que os Estados Unidos sancionam e é isso o cara vai ficar repetindo o trecho fora do contexto e que não mostra o trecho completo hein se tenhamos se tenhamos repreço por a contabilidade Gustavo por que os regimes socialistas proibem as pessoas de sair dos seus territórios eu não tenho muito conhecimento sobre essa parte dos regimes então não sei se isso vai falar se é senso comum etc se é senso comum mas queria saber porque isso acontece se acontece mesmo ó existe um processo de dificuldade de saída mas porque a gente precisa entender uma coisa os países socialistas não vivem situações normais de diplomacia os países socialistas não vivem situações normais de diplomacia por exemplo Coreia Popular a Coreia Popular está em guerra com os Estados Unidos desde 1951 e nunca assinou um tratado de paz eles estão em cessar fogo não com um tratado de paz chinês não tem problema pra sair Vietnã também nunca ouvi falar disso são alguns lugares que tem e são justamente os locais em que as relações diplomáticas não são relações diplomáticas de normalidade e aqui no caso de Cuba tem uma coisa ainda pior que é o fato de que bom a gente sabe como é que os Estados Unidos tratam os imigrantes tem foto do campo de concentração de imigrante mexicano da galera presa em jaula da galera tendo que recorrer aos trabalhos com a pior qualidade essa é a realidade essa é a realidade do que do que acomete os imigrantes nos Estados Unidos qual que é o único país que você consegue entrar por um visto de asilo especial que basta você declarar que você está entrando por asilo especial e você ganha o green card você ganha uma série de garantias sociais qual país é esse? Cuba Cuba é um dos países que vai receber facilitação do serviço de imigração dos Estados Unidos para justamente fazer disso um terrorismo ideológico porque você imagina os cubanos passam um perrengue do caralho passa perrengue falta energia elétrica às vezes falta água falta material falta um monte de coisa e aí a 190 milhas no horizonte tem o paraíso Miami Orlando está tudo ali legal mercadorias aquele mundo colorido a terra prometida a terra prometida do capitalismo a galera no desespero vai querer todo mundo sair embora até eles descobrirem que a realidade dos cubanos na Flórida é muito diferente do que é vendido para eles inclusive tem um artigo que a gente também vai deixar de uma socióloga que vai explicar porque os cubanos tem vantagens em relação a esse processo migratório mas então os caras ganham o green card ganham aviso de trabalho ganham um monte de benefício numa situação de carestia fudida bloqueio econômico falta um monte de coisa pô uma hora a galera lode uma hora a galera não aguenta e é perfeitamente compreensível o povo não aguentar mais o que a gente precisa entender é que se não aguentar mais ele é um processo que é fomentado por uma política de Estado que viola o direito internacional e que também coloca Cuba sob a condição de um país marginalizado nas relações sociais mantemos alguns roles desse tipo temos desprezo por a contabilidade cometemos alguns roles desse tipo hoje o povo cubano passa a necessidade do material que tem um bloqueio econômico que os Estados Unidos sancionam eu diria que quisimos acelerar o processo quisimos saltar etapas históricas estávamos quase querendo construir uma sociedade comunista e não uma sociedade socialista isso se explica porque em geral não é ocorrido aos revolucionários em qualquer época caramba o próprio Fidel é menos vitimista que o nosso camarada isso vitimista exatamente é essa a ideia e aí o Tiago fica reforçando nisso ele deu o argumento chorão vitimista apresentou três artigos para dizer que é a verdade revelada que homem senhores e lembrando mais uma vez o Tiago Braga não é historiador ele fez uma especialização em ciências humanas história sociologia e filosofia uma especialização de um ano e dá para ele a pachorra de dizer que é um especialista em história é tomar no cu que homem e o camarada ainda tem coragem de criticar o vídeo o cara fez especialização em história história de bolinha na Unicu esse é o verdadeiro curso do Tiago história de bolinha na Unicu os outros Cuba é justamente a prova de que um estado socialista per si é econômico e socialmente insustentável mas Cuba tem médico Cuba não tem gente cara é inacreditável porque o cara pega essas imagens para poder fazer essa difamação por que ele não pega imagem da crise de moradia que tem nos Estados Unidos por que ele não fala da Skid Row em Los Angeles por que ele não fala da proliferação cada vez mais sistemática e gigantesca de pessoas que não tem onde morar e não tem o que comer nos Estados Unidos por que ele não fala isso que curioso né por que ele não cita isso gente morando na rua Cuba não tem gente com fome por que ele não fala do Haiti inclusive nesse artigo da professora que eu comentei ela faz uma aproximação muito interessante porque ela fala tanto dos imigrantes haitianos quanto dos imigrantes cubanos os haitianos são todos deportados todos tem seu visto negado todos e o Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental o país mais pobre desse lado do mapa inclusive vale a pena a gente lembrar do caso do time do Haiti que foi jogar a Copa dos Campeões da CONCACAF contra o Austin FC um time do Texas que ganhou o jogo no Haiti e no jogo de volta sete jogadores não conseguiram tirar o visto para entrar no país o time teve que contratar jogador amador da Liga dos Estados Unidos para poder jogar a partida e ganhou foda-se Cuba não tem nenhum idiota engraçado será que ele vive no multiverso e está falando de Cuba da Terra 2 porque aqui na Terra 1 está uma merda agora em 11 de julho de 2021 aconteceu um dos protestos mais emblemáticos da história de Cuba com números nunca vistos em décadas e é isso o cara vai falar tem protesto que está protestando contra o governo sim olha como a polícia está tratando o manifestante pergunta se algum manifestante em manifestação passada aqui no Brasil é levado desse jeito cito dois casos dois casos de como a polícia no Brasil lida com manifestação Amarildo e Rafael Braga Amarildo era um trabalhador um servente de pedreiro que desapareceu no Rio de Janeiro desapareceu e o Rafael Braga foi um cara que foi preso também na jornada de junho por portar uma garrafa de pinhol sol uma garrafa de produto de limpeza foi preso e ficou anos preso anos ilegalmente preso quantas prisões ilegais não existem no Brasil afora nos Estados Unidos e aquela coisa 2021 você tem uma série de protestos sim sobretudo depois da unificação da moeda porque estava passando por vários problemas financeiros e é isso protesto é isso porque senão é capaz de a gente virar e falar não as manifestações que tinham de apoio ao Bolsonaro refletem a totalidade da sociedade cubana refletem a totalidade do que o povo cubano pensa é porra pelo amor de Deus de acordo com a Anistia Internacional os protestos foram um grito desesperado por mudança no país ué de acordo com a Anistia Internacional uma organização de direitos humanos aquela coisa toda direitos humanos tal vai falar dos uigurios vai falar de outras coisas mas todo mundo come em Cuba tem médico por que eles estariam protestando? Cuba tem médico Cuba não tem gente morando na rua Cuba não tem gente com fome caralho nem eu lembrava cara como é que pode ser tão desonesto como é que pode ser tão sabe as coisas não funcionam testos aconteceram em resposta a escassez de comida Cuba não tem gente com fome mas esse site da Anistia Internacional deve ser de extrema direita anticomunista esse branco olha só produção alimentícia em Cuba é até uma coisa interessante porque boa parte da tentativa de produção alimentar em Cuba acontece a partir da agroecologia aplicada sobretudo a partir dos anos 90 durante o período especial quando a situação econômica de Cuba estava na merda e eles precisam alterar totalmente o regime de cultivo porque eles não podiam importar fertilizante não podiam importar máquina não podiam importar porra nenhuma eles tem que fazer uma alteração drástica no modelo de desenvolvimento de agroecologia e que ainda assim não é suficiente para produzir tudo Cuba não pode importar produto químico para poder plantar caralho tá ligado? pelo amor de Deus bicho pelo amor de Deus o supremacista do site aí ó devem ser cores mais um artigo que vai ser deixado aqui que vai debater essa questão propaganda fascista usadas pela Alemanha hein mas vamos continuar é é que aquela aquela parte do comecinho do vídeo Tiago era exatamente isso né mas enfim os protestos aconteceram em resposta a escassez de comida itens de higiene pessoal remédios os constantes blackouts e contra a histórica política de repressão estatal que violou liberdade de expressão e de reunião por anos não preciso falar que ele não precisa ir muito longe para poder colocar essas questões como questões que são não inerentemente ligadas a Cuba é só a gente olhar por exemplo como é que é a situação no Brasil como é a situação no Brasil como que é as pessoas têm liberdade para falar o que elas quiserem a juventude preta periférica não pode ir para o baile funk que a polícia vai lá e mata a juventude periférica não pode entrar num shopping porque ela é perseguida pelo segurança nos anos 60 os panteras negras eram a organização que estava no topo da lista do FBI uma organização que propunha o poder popular que propunha a criação de um governo para trabalhadores afro-americanos para trabalhadores Angela Davis inclusive a professora desse curso que ele fez foi uma das pessoas mais procuradas dos Estados Unidos na história tá ligado? vai tomar no cu pelo amor de Deus Cuba não tem gente com fome também o Human Rights Watch mostra a escala do protesto sem precedentes e como o governo cubano tem reprimido sistematicamente as liberdades do povo Cuba não tem gente com fome também 2022 bateu recorde de cubanos fugindo do país por que será? porque vamos lá turismo fechado por causa da pandemia crise econômica fudida Cuba volta para a liga de países patrocinadores do terrorismo economia em frangalhos qual que é o processo? de migração de tentativa de migração com essa ideia que é vendida as pessoas cansam as pessoas cansam dessa situação estranho de novo eles tem comida e médico estão batendo recordes fugindo por que? Cuba não tem gente com fome e nos últimos 3 anos Cuba acumula uma queda de imigrantes ou seja pessoas que se mudam para Cuba de mais de 15% ele somou isso ou não? eu acho que não a população está diminuindo não, e isso aqui um a cada mil habitantes migra de Cuba é isso? e ele não vai falar por exemplo sobre como os estadunidenses sobretudo os trabalhadores do 11 de setembro os bombeiros os voluntários depois que eles vão lá arriscar a vida para mexer nos escombros do World Trade Center o que o governo dos Estados Unidos faz com o sistema de saúde deles? foda-se foda-se para onde eles vão receber tratamento? para onde eles vão? Cuba documentário SOS Saúde do Michael Moore fudido ninguém está querendo se mudar para Cuba? Cuba não tem gente com fome aliás um outro ponto importante Cuba é um dos países que vai prestar sua solidariedade internacional enviando médicos para Chernobyl enviando o exército para fazer uma luta anticolonial os Estados Unidos a terra da liberdade a Europa a terra ocidental o ocidente são os colonizadores são aqueles que impedem com que o remédio pudesse chegar em Cuba Cuba produziu cinco vacinas diferentes e vai ter problema de aplicação porque não podia importar seringa não podia importar um pola por causa da porra do embargo todo dia tem uma merda mas aqui a gente e é isso americano se mudando para o Vietnã depois de estraçalhar o país se mudando para o Vietnã por quê? porque lá tem sistema de saúde só vê vitimismo e mentira agora eu vou mostrar para você olha isso aqui a Jéssica mandou aqui um link que vai ser olha programa cubano tratou 21 mil crianças vítimas da radiação de Chernobyl agora eu te pergunto uma coisinha quantas pessoas os Estados Unidos mandou para poder fazer isso? me relembra aqui me relembra aqui quantas pessoas? é não é empresário dos Estados Unidos se mudando para Porto Rico para poder conseguir fazer evasão fiscal é a festa do caqui e olha só que coisa o cara pega um artigo e justamente artigos relacionados com o que ele leu anteriormente então o cara vai fazendo uma análise historiográfica a partir de hiperlink do processo revolucionário cubano e é isso que me deixa puto é isso que me deixa puto porque o cara se coloca atrás da parede para virar e falar meu conteúdo é simples é introdutório teu conteúdo é uma bosta teu conteúdo é bem produzido tem animação bonitinha e o conteúdo é uma bosta é um lixo entendeu? é um lixo historiográfico é um lixo metodológico não tem qualquer tipo de cuidado não tem qualquer tipo de precisão de pesquisa porque você não sabe pesquisar não sabe não sabe porque nunca foi ensinado a pesquisar e quer pagar de especialista em história é desonesto é mentiroso pronto tá bom? não vou mais chamar de virjão de incel de reaça não vou chamar de mais nada disso vou chamar das coisas que é de fato que a gente está vendo incompetente desonesto pobre referencialmente não sabe fazer uma pesquisa vai tomar no cu dá licença dá até para sentir a tristeza nas palavras dele cheio de humorzinho de piadinha por quê? porque não tem nada para falar nada de bom para falar nada porque tudo que fala é merda tudo tudo o cara é uma metralhadora de como diria o Cebolinha metralhadora de melda é isso ele na conclusão Cuba fez grandes mudanças em muitas áreas a revolução cubana tem sido far e eu tenho certeza que a tropinha que os fãs que não sei o que vão falar olha lá o Gustavo está puto claro que eu estou puto porque esse conteúdo desinforma esse conteúdo não é bom para informar as pessoas simples assim pode falar pode falar pode falar aqui ó aqui ó ele simplesmente pulou esse trecho depois de um longo período de crise o chamado período especial a economia parece estar se recuperando e nos últimos três anos cresceu significativamente ele não leu esse trecho um crescimento sustentável é uma necessidade para se manter o comprometimento não apenas para atender necessidades urgentes como saúde e educação mas também para satisfazer necessidades básicas que ainda não estão sendo conseguidas como alimentação e moradia Cuba não tem gente com fome os protestos eram uma resposta para escassez de comida Cuba não tem gente com fome existe um problema de produção alimentícia existe um problema de produção alimentícia mas se uma pessoa não tem emprego em Cuba ela pode ir para uma agência estatal e pegar comida você consegue num mercado aqui no Brasil sem dinheiro e comprar alguma coisa consegue? consegue? viver desempregado? não dá né? não consegue o que a gente tem aqui no Brasil? fila do osso a gente tem fila do osso por quê? porque as pessoas não tem dinheiro para comprar comida e pode ser que não tenha mil variedades 38 sabores de iogurte suquinho colorido e chocolate essas coisas que são boas não tem não tem mas ninguém vai lá passar fome não é igual aqui no Brasil que você vê criança na rua passando fome falta medicamento falta item de higiene pessoal sabe por quê? bloqueio medicamento bloqueio porque tudo é feito por laboratório privado porra mano olha como os anos 90 foram definidores para a crise que Cuba vive vou ler essa segunda parte aqui que ele não leu ele não leu claro que ele não vai ler que é isso aqui em adição à agricultura outro problema é que o setor industrial está se recuperando num ritmo muito pequeno muito baixo a média de participação industrial na economia em 2007 era somente 40% do que era em 1989 antes do chamado período especial a taxa do setor açucareiro que está sendo que está que está deliberadamente caindo por uma prática política do governo cubano que está investindo em agroecologia em outras medidas econômicas em 2007 era somente 15% do que era nos anos de 1989 os bens de capitais são meros 12% do tamanho do que era há 18 anos atrás indústrias intermediárias tiveram alguma performance melhor graças à indústria do níquel a única indústria que tem um nível de desenvolvimento maior hoje do que em 1989 e ao mesmo tempo a indústria de consumo a recuperação da indústria de consumo é um sinal promissor ele pulou essa parte período especial é o período que vai do final da união soviética ali em 1990 1991 até 99 97 ou 99 não lembro agora mas é um período que Cuba vai ter que segurar completamente todos os seus recursos porque todos os países que ela comercializava e ela tinha vantagens econômicas por ajuda mútua econômica não existem mais é a queda do muro é o fim do socialismo real nenhum país vai querer comprar de Cuba o açúcar como a união soviética comprava num preço elevado pra poder ajudar o seu desenvolvimento vai querer comprar preço de mercado só que aí Cuba que já tem um problema pra poder pagar em dinheiro não consegue vender a preço de mercado porque pros países comercializarem com Cuba Cuba tem que baixar o valor das suas exportações ao máximo ou seja ele vai vender a mesma coisa por menos dinheiro período especial é um período que as pessoas passam fome em Cuba as pessoas vão passar fome em Cuba nessa época porque todo aquele processo de desenvolvimento econômico caiu por água abaixo existe mesmo e ainda assim vale dizer ainda assim durante o período especial Cuba vai inaugurar o centro de produção de medicina nuclear um centro que faz até hoje em pesquisa e coloca esses remédios de pesquisa no centro do sistema de saúde cubano remédio pra câncer que reverte necrose de diabetes remédio pra Parkinson remédio pra todas essas coisas quanto que custa uma canetinha de insulina nos Estados Unidos aqui no Brasil no SUS nessa merda de capitalismo periférico é zero reais a canetinha zero reais nos Estados Unidos é mais de 100 dólares uma canetinha de insulina 100 dólares uma canetinha de insulina pra você viver quanto que custa uma ambulância esse tipo de coisa me deixa possesso possesso e na página 42 ele escreve mais esses fracassos moradia e comida são os problemas mais sérios de Cuba Cuba não tem gente com fome a situação de moradia em Cuba é miserável olha isso aqui olha que desgraçado ele coloca aqui no artigo housing is of course na segunda linha moradia é é claro o problema é o setor mais problemático em praticamente todos os países e não só na América Latina tá ligado mas isso não é desculpa pra situação ruim de moradia que existe em Cuba tipo ele reconhece que é uma questão internacional que ele não lê o sistema estatal de permuta criado em 1959 se provou ineficaz e consideravelmente corrupto mas o fracasso mais crítico é que 50 anos depois Cuba não é autossuficiente em termos de suprimento de comida porque boa parte da economia cubana até os anos 90 até o período especial era voltada pra produção de açúcar porque era o único produto que Cuba conseguia ter um desenvolvimento econômico suficiente pra gerar superávit pra conseguir viver como país e aí Cuba a partir do olha só Cuba a partir do período especial vai passar a implementar políticas de agroecologia exatamente pra tentar dinamizar o oferecimento de vários alimentos diferentes na ilha porque Cuba não pode importar alimento Cuba não pode importar comida e Cuba é uma ilha vocês estão entendendo a dimensão do problema aqui? Existe até um ditado popular em Havana existem três grandes falhas na revolução café da manhã almoço e janta não e é muito bom porque o Thiago Braga pega um ditado popular pra poder fazer o ponto de pesquisa dele muito ruim Cuba não tem gente com fome insegurança alimentar é o problema número um nas pesquisas domésticas entretanto a falta pesquisas domésticas eles estão entrevistando as pessoas claro porque as pessoas estão vivendo isso no sangue na carne de comida suficiente adequada não é um problema recente ele tem sido o principal tem essa outra coisa que o HC Passos me lembrou Cuba também não pode importar e não pode refinar nenhum tipo de petróleo que existia nos Estados Unidos não podia não pode e Cuba não tem uma produção de petróleo alto o suficiente né então Cuba não pode nem importar tem dificuldade de importar combustível lá quando eu fui pra lá mano muito lixo na rua assim vários lugares com muito lixo acumulado sabe por quê? porque os caminhões do lixo tem que fazer turno pra sair porque não tem diesel porque não tem combustível pra abastecer os caminhões problema para os cubanos nos últimos 50 anos uma das soluções inclusive tem sido o racionamento de comida Cuba não tem gente com fome e ele fala isso né como se por exemplo os Estados Unidos não tivesse gente com fome como se o capitalismo pudesse prover tudo isso cara é só sair aqui vai aqui pra Avenida Paulista sai aqui pra Avenida Paulista para com essa agora o autor explica as causas desse desastre em ordem de relevância e repara que bate direitinho desde que a União Soviética caiu a expectativa de vida na Rússia entre 1991 e 2001 caiu 10 anos caiu um ano por ano durante 10 anos vocês tem noção do que é isso? ...com que o tio Fidel disse na entrevista as razões para a falha na agricultura podem ser traçadas no início da revolução quando sérios erros foram feitos vez após vez entre eles a massiva transferência de terras para fazer pesquisadores durante a segunda reforma agrária em 1963 a nacionalização de praticamente todos os negócios no país durante a ofensiva revolucionária de 1968 e o impacto catastrófico no resto da economia no fracasso da campanha de colheita de 10 milhões de toneladas de açúcar em 1970 gente olha só isso aqui todos esses processos são processos de problemas produtivos que vão gerar esse problema de produtividade por quê? porque produtividade significa a inserção de estrutura de máquina de objetos de apetrechos que te ajudem a produzir e aí o bloqueio que realmente impede com que isso seja viabilizado e tem erros do governo também mas consegue entender que essas duas coisas não estão desconectadas? O fim da União Soviética teve um impacto desastroso nas exportações de Cuba e por muito tempo foi impossível trazer máquinas agrícolas e de malufatura para o país e o sistema de transporte colapsou agora o autor cita uma outra causa do fracasso de Cuba o embargo americano é claro fez a situação piorar mas me ajuda e não leu o resto e aqui ó even worse e as calamidades naturais adicionaram mais problemas mas o desastro e aí ele fala mas o desastoso estado da agricultura cubana não pode ser responsabilizado nesses fatores sozinhos tipo sabe Cuba o embargo americano é claro fez a situação piorar mas me ajuda a entender isso aqui para uma coisa piorar ela já tem que estar ruim né o povo cubano passa necessidades materiais para uma coisa piorar ela já tem que estar ruim e o cara é formado em letras formado em letras formado em letras e mete essa uma coisa só pode ficar pior porque ela já está ruim isso exatamente uma coisa que é boa não pode piorar não não pode não 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 porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos cometem errores por sua conta e agora e agora vem a pisada no argumento vitimista chorão mas a culpa para a desastrosa agricultura estatal cubana não pode ser atribuída apenas a esses fatores existem outros obstáculos ineficiências inércias sistêmicas que o governo precisa encarar para dar uma carga na produção agrícola e aí está curtindo o sucesso e aqui uma outra parte que ele fala que está aqui embaixo e é verdade que a produção de não açúcar tem aumentado em algumas áreas e aí não vai uma carga na produção agrícola e aí está curtindo o sucesso socialista de Cuba é por isso que outro artigo também com viés pró-revolucionário chamado o retorno de Cuba para a América Latina com viés revolucionário viés revolucionário o que é um viés revolucionário o cara reconhece que Cuba fez avanços sociais você não precisa ser revolucionário para isso porque se não o Ricardo Amorim do Manhattan Connection é um revolucionário porque ele fala em Cuba tem três coisas que funcionam não saúde educação e segurança você vai falar que o Ricardo Amorim tem viés revolucionário ô Thiago esperava mais né é obrigado a admitir todas essas realidades o cara vai citar o final do artigo o cara vai citar o último parágrafo do artigo pelo amor de Deus talvez o aspecto mais triste do retorno de Cuba para a América Latina é a frustrante percepção real de que pouco mudou apesar das promessas remessas e esperança da revolução cara a população deixou de ser analfabeta num espaço de dois anos é um processo de reforma agrária que o poder tem acesso à terra as pessoas pararam de ser assassinadas pelas forças do Batista mano é inacreditável se o bagulho é tão ruim é tão ruim como é que não caiu até agora sabe é tipo isso esse é o nível de argumento burro que eu gostaria de fazer e perguntar porra se o negócio é tão ruim por que os Estados Unidos fazem questão de manter o bloqueio por que? e por último o artigo do professor Carmelo Mesa Lago chamado problemas sociais e econômicos em Cuba depois de uma análise profunda da relação entre benefícios sociais e sustentabilidade econômica na sessão 4 aqui ó olha o nome do lugar que ele vai pegar o artigo vamos lá chamado problemas sociais ó ele pegou esse artigo de uma coisa chamada CEPAL a CEPAL é o Comitê Econômico para a América Latina uma organização que foi desenvolvida na ONU e eu consultei meu camarada Davi Decaxe um beijo Davi que eu perguntei e aí qual que é da CEPAL né porque a CEPAL pode ser uma organização que eu já tinha ouvido falar a CEPAL era uma organização que era ministrada pelo Celso Furtado que era um desenvolvimentista um baita intelectual hoje a CEPAL é um reflexo da política neoliberal dentro da América Latina então nos artigos da CEPAL só coisa neoliberal só coisa neoliberal olha só que coisa legalzinha olha só como é bom o desenvolvimento aqui olha que legal matéria de 2012 minha mãe teve que comer rato de sem teto nos Estados Unidos olha só que legal possa inverno em barraca bacana é isso bem legal bem legal deixar a matéria também vou deixar pra vocês verem aqui ó uma outra americanos olha só olha só aqui ó americanos viajam a Cuba em busca de alternativas médicas a partir da reaproximação dos dois países em 2015 por que será que eles não se tratam nos Estados Unidos né por que será por que será aqui ó ó o país também é o país só falta o Tiago falar que o país é comunista aqui ó como Cuba consegue ter índices comparáveis aos países desenvolvidos com orçamento típico de uma região em desenvolvimento no entanto também há deficiência infraestrutura deteriorada porque não consegue produzir material de construção verdade constantemente a variada obsoleta déficit importante de médicos por motivos diversos déficit de médico sabe por que quais são os motivos do déficit de médico porque eles estão mandando médico pro mundo inteiro esse é o motivo com a prioridade dada pelo Estado olha aqui com a prioridade dada pelo Estado as missões médicas internacionais ou a incessante saída de especialistas que conseguem exilar-se 11 quase 11% do PIB de Cuba vai pra saúde 11% quase 11% tá exilar-se né exatamente e por que que se exila porque olha a condição que o médico tem num país fora de Cuba que é rico tem dinheiro e o caralho e vai querer ir pra outro lugar é um profissional liberal continua aqui Período do especial né período que a merda aconteceu bem como a alegação de que o sistema cubano é um exemplo para a região de um modelo de equilíbrio entre alvos econômicos e sociais e desenvolvimento integral Cuba tem pior ranking de liberdade econômica na América Latina gente olha de onde é eu adoro voltou o momento aqui vamos utilizar um dado legal liberdade econômica Renata Barreto em Da House olha de quem que é o site que fala sobre liberdade econômica The Heritage Foundation The Heritage Foundation que como todos nós sabemos né é uma organização comunista que defende a herança né a fundação dos herdeiros é o dado que ele vai pegar pra falar de liberdade econômica esse é o nível da pesquisa do Thiago é o nível musical esse é o nível inteira posição 32 e está em 174 no ranking global de acordo com o Banco Mundial Cuba não publica seu índice de pobreza nem de desigualdade e nem o coeficiente de Gini que ajuda a medir o índice de igualdade e distribuição de renda é aquela coisa né índice de Gini não é um bom medidor pra fazer essa mensuração da mesma forma como o IDH também não é um bom medidor porque não leva uma série de coisas em consideração uma série delas índice de Gimo exatamente esse aqui é o índice de Gimo o contador o contador de Gimo tá explodindo aqui esses dados sociais tão importantes informa que a renda per capita de acordo com o não tem um índice que faça isso não tem como você pegar um índice e fazer isso você tem que pegar uma série de dados de cruzamento de informações entender qual que é a dinâmica política daquele país e fazer essa aproximação não tem um dado que vai te garantir isso tá ligado produto interno bruto é de 9.500 dólares e que menos de 2% da população está desempregada mas não publica o seu índice de inflação e de consumo não fornece dados e estatísticas seguras aos órgãos verificadores isso daqui o órgão verificador que ele está se referindo é do Banco Mundial para medir seus índices portanto é muito difícil saber a situação real de Cuba olhando os números por causa da falta de informação verificada índices importantes como pobreza e inflação então Tiago para de fazer vídeo caralho se é difícil ficar vendo você está falando o que? você está mentindo o vídeo inteiro? é isso? mas o que mostra conclusivamente faltam 10 minutos é um índice de emigração do país de acordo com um estudo publicado em março pela Universidade de Colômbia no ano de 2022 perdeu cerca de 3% da população emigrando só para o Zewa totalizando 313.488 o que mais ele fala aqui nesse lado? totalizando no ano de 2022 e de novo né? pós-lisa de terrorismo pandemia acabou o turismo todas as políticas de green card facilidade de entrada facilidade de arrumar emprego tá ligado? isso não conta isso o Tiago não vai falar claro que ele não vai falar não vai falar porque ele não sabe nem pesquisar né? 13.488 Cuba não tem gente com fome só piada sendo mais de 8% de todos os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos nesse ano e esse número é o dobro dos que emigraram de Cuba nas crises de 1980 e 1994 e o artigo mostra que nenhum país nos últimos 15 anos teve uma queda tão impressionante no IDH do que Cuba entre 2007 e 2017 de novo o cara tá na religião do artigo né? o IDH de Cuba caiu da posição 51 para 73 ah ou seja então depois da grande crise do período especial Cuba ainda ocupava o lugar 51 do índice de desenvolvimento humano? da merda da agricultura da merda da indústria da merda do desenvolvimento da fome da moradia Cuba tava no número 51 de IDH? não tô entendendo não tô entendendo uma ilha bloqueada com vários problemas estruturais me explica um pouco melhor não faz isso não e entre 2017 a 2021 ela caiu para o ranking 83 perdendo 6.2 anos na expectativa de vida ao nascer e o artigo conclui que uma queda de 32 posições em apenas 15 anos é alarmante e não é só os Estados Unidos que estão e é aquela coisa né sabe onde isso aconteceu também? na Rússia após a União Soviética estão batendo recorde de imigração cubana não o Brasil também em 2022 o Brasil bateu um recorde de pedidos de refúgio de cubanos quantos? quantos? porque se até esse momento histórico olha como ele não fala o dado porque até esse momento histórico se 5 cubanos em um ano é um número metafórico se 5 cubanos pediram asilo aí vão lá e 15 cubanos vão pedir você vai falar é o maior número da história você triplicou o número de pessoas que pediu asilo entendeu? entendeu como é preciso ter acesso a esses dados? o que não fala? foram mais de 4 mil pedidos ah nossa é muita gente o Bebão eles falam se mudar pra lá é que é mais complicado né isso porque nenhum de nós tem uma vida estabelecida né é socialmente inserido numa num país específico numa cultura né é só você pegar as coisas e mudar é só isso fica tranquilo Thiago a gente vai construir a Revolução Brasileira aqui tá bom? fica tranquilo eu poderia ficar aqui cuspindo artigos o dia inteiro pra mostrar é que é só isso que você fez até agora foram insustentáveis cuspi o artigo mas a situação atual de Cuba é o resultado mais científico possível desse fracasso Cuba é a prova que uma vez que o fluxo de capital imagem de geladeira o investimento exterior produzido pelo mercado capitalista pelo mercado capitalista a crise cubana começa com o fim do mundo socialista caralho mano como no caso do embargo ele colapsa como no caso do embargo os Estados Unidos usavam Cuba como uma colônia Cuba era um lugar que era utilizado pelos Estados Unidos como uma ilha de prostituição cassino e criminalidade investimento como é que o povo vivia dá licença vai ser desonesto assim tem sustentabilidade financeira pra manter seu regime gigante e economicamente penoso a estatização completa da nação fracassou como meio de produção econômico pra sustentar o socialismo por isso a Revolução Cubana fracassou esgotou seus recursos e economia e hoje admite que depende da abertura do maior mercado capitalista global circulando em seu país então vamos parar com essas confusões aí Estados Unidos deixa o capitalismo entrar em Cuba povo precisa disso e não China não é socialista não depois leio o artigo China é socialista do professor Barry Norton tá na descrição e não de novo ninguém liga pra Coreia do Norte ai não tem nem o que falar não tem o que falar China é socialista é um debate eu minha opinião minha opinião particular acho que é tem contradições tem problemas show mas é mas seja como for Cuba continua e ninguém liga pra Coreia do Norte não né você não vai sair na imprensa o tempo inteiro o ditador Kim Jong-un lançou um míssil ninguém fala isso não né cacete de comida e o povo protesta é preso e foge mas é por estarem cientes de experiências desastrosas assim que o trabalhador comum não arriscaria sua vida e da sua família por utopias revolucionárias é justamente o contrário Tiago é justamente o oposto o oposto porque o que você faz aqui com esse trabalho é desinformação e mentira não leva em consideração todos os dados toda a historicidade do processo você também não é historiador você não tem culpa de não saber fazer isso mas isso que você está fazendo é desinformação é terrorismo midiático é isso que você faz é isso que a imprensa ocidental faz é isso que a imprensa do modo de produção capitalista faz terrorismo midiático trabalhadores não são idiotas e nenhum deles está querendo se mudar Gustavo o que é argumentar em relação a isso da Coreia Popular testar mísseis é só você ver o número de ogivas nucleares que a Coreia Popular tem a Coreia Popular tem 88 ogivas nucleares se o problema for a arma nuclear então tem que tirar dos Estados Unidos porque eles tem mais de 3 mil ogivas nucleares beleza e pode falar também Coreia Popular é um país que está oficialmente diplomaticamente em guerra contra os Estados Unidos desde 1951 tá bom como é que você vai garantir a sua soberania nacional sem o desenvolvimento desse tipo de armamento não tem como não tem como mudar pra Cuba o Fulgêncio Batista matou milhares durante o seu regime milhares da casa dos milhares de perseguição política de juventude o exército tudo isso calma camarada o governo revolucionário também matou e perseguiu milhares milhares de pessoas ou você vai dizer que é mentira um dos estudos mais citados e clássicos sobre o modus operandi da Cuba revolucionária um dos artigos mais citados é esse o critério o artigo mais citado é o Olavo de Carvalho também é citado pra caralho alguém confia na ciência que era produzida pelo Caveirão alguém confia no Velho da Virgínia alguém confiava no Velho da Virgínia vocês confiam cientificamente no Velho da Virgínia que falava que a Pepsi Cola usava fetos abortados como adoçante no refrigerante vocês acreditam nisso? vocês acreditam no Caveirão? é o livro do professor Hugh Thomas chamado Cuba a busca pela liberdade na página 1460 ele começa sua descrição mordaz do governo socialista cubano na página 1460 de um livro de 1500 páginas ou seja o cara vai ficar 40 páginas no governo revolucionário 40 páginas pra explicar toda a revolução cubana vai dar tempo sim vai dar tempo sim esse aí o Thiago gostou desse livro porque esse livro é igual aquele curso lá que ele fez o número de pessoas mortas ou presas sobre a revolução são impossíveis de calcular exatamente o próprio Fidel admitiu haver a existência de 20 mil prisioneiros políticos podendo chegar a 40 mil levando em conta os campos de trabalhos forçados o número de mortos por execução pela revolução provavelmente chegou a 2 mil no início de 1961 talvez a 5 mil no início de 1970 e aquele negócio essa galera Deus voltinha adora fazer o debate sobre a ótica e a linha da moralidade qual que é o tamanho da população carcerária dos Estados Unidos qual que é o tamanho da população carcerária do Brasil como que a população carcerária dos Estados Unidos é utilizada a gente tem vários registros da utilização de trabalho escravo nos Estados Unidos existe uma indústria do aprisionamento nos Estados Unidos feitos a partir da 13ª emenda que diz que ninguém pode ser escravizado a não ser que se cometa crime existe uma indústria de prisões privadas que tem como objetivo utilizar a máquina estatal da violência para utilizar a polícia para prender gente e essa galera trabalhar de graça tem várias empresas que se utilizam nesse trabalho desde a agroecologia de roupa fora que a gente ainda tem para falar da moralidade do terrível moralismo do governo revolucionário Cuba tem na ilha na ilha a baía de Guantanamo uma base militar dos Estados Unidos da América que é utilizada como prisão das pessoas mais perigosas do mundo e que tem constantes relatos de tortura de assassinato de fome tá ligado? é essa chave moral que vocês querem fazer? é isso que vocês querem promover? a gente pode entrar nesse debate e a gente ainda pode entrar no debate também de pensar que em nenhum momento nós estamos falando que uma revolução não tem problemas nesse sentido nenhum de nós é a favor da violência nenhum de nós é a favor da morte não tem nada a ver com isso a questão é que é um processo revolucionário e da mesma maneira como a burguesia como os capitalistas mataram gente pra caralho pra entrar no poder essas contradições elas estão inerentemente ligadas a processos revolucionários é horrível é uma merda mas é isso quem são essas pessoas? quem são esses agentes? tá ligado? quantos cubanos tinham que tinham como objetivo minar o regime? da mesma forma como acontece aqui a diferença central é que a gente tem que pensar qual que é o projeto político que é norteado por essas ideias pelo amor de Deus e ele cita na nota de rodapé a estimativa de um diplomata espanhol em Havana que teve acesso aos registros de cemitérios e compilou que 22 mil morreram ou foram executados em prisões 2 mil morreram afogados tentando fugir 24 mil em campos de concentração nunca vi nenhum relato de nada de campo de concentração em Cuba nada nunca vi nada nada nem liberal que eu vejo falando merda de Cuba falar sobre isso eu nunca vi 7 mil em prisões 7 mil e 200 em fazendas penais e mais de 17 mil sob custódia da polícia mas Estados Unidos é o lugar que tem uma das maiores populações carceleradas do planeta Terra e que a galera é presa assim a rodo como que é a situação de uma prisão no Brasil pelo amor de Deus sabe e ainda segundo o professor Thomas por muitos anos a criação mais odiosa da revolução eram os campos de reabilitação esses campos eram feitos para colocar grandes números de servidores públicos homossexuais ex-membros da burguesia e potenciais oponentes do regime aqui vale a pena até fazer uma questão porque muita gente utiliza o fato do Che Guevara ter sido homofóbico do Fidel Castro ter sido homofóbico sim eles eram homofóbicos da mesma maneira como o mundo inteiro aceitava a homofobia não era uma exclusividade do regime cubano só que historicamente o que a gente passa a observar é que Cuba tem hoje a partir da reforma constitucional de 2019 as leis mais progressistas que tratam sobre a questão da família são as leis cubanas que reconhecem a família como a entidade de indivíduos juntos tá ligado? por quê? porque se reconhece esses erros agora você vê alguém na Inglaterra reconhecendo o erro de ter castrado quimicamente o Alan Turing o cara que desvendou o enigma da Alemanha nazista? já viram alguma nota sobre Stonewall por parte do governo dos Estados Unidos? já viram? a Organização Mundial da Saúde colocava a homossexualidade como uma doença até 1990 tá ligado? então esse argumento não passa não passa e no caso dos assassinatos de Batista aliás lembrança importantíssima enquanto Cuba tá aí fazendo mudanças pra pensar a estrutura da família com uma reforma constitucional de 2019 o Ron DeSantis governador da Flórida daquela merda de Santa Catarina do Norte tá lá passando lei antitrans que fala que médico pode recusar atender população trans que se você for trans e estiver na rua você pode ser preso olha que sociedade bacana olha que sociedade bacana depois procurem sobre as leis antitrans que estão passando nos Estados Unidos enquanto Cuba fez autocrítica e faz autocrítica politicamente na lei na materialidade os Estados Unidos estão fazendo o que? estão criando lei antitrans e os deputados do Brasil estão indo na mesma seara porque são farinha do mesmo saco é verme do mesmo saco tem um detalhe importante que o camarada não te contou porque não fortalece a narrativa dele existe uma estimativa que diz que 20 correção teve perdão do Alan Turing no Reino Unido tá bom? mil pessoas foram mortas por Fulgêncio e por que será que ele pontua e coloca aqui o Fulgêncio Batista como esse cara limpinho olhando assim pra cima né? por que será? não é semiótica não né? pô é o que a senhorita Bira fala as imagens falam velho por que será que ele coloca os comunistas como sujos desse jeito e bota o Fulgêncio Batista que era um agente do regime dos Estados Unidos desse jeito limpinho por que será né? estudos nas insurgências latino-americanas e a teoria da revolução no capítulo terror e táticas de guerrilha fala sobre essa estimativa os primeiros a darem o número de 20 mil mortos por Batista foram os ex-escritores Huberman e Suize e segundo os autores essa estimativa foi dada sabe por quem? pelo próprio Fidel ou seja pode confiar porque é um número verdadeiro de verdade mas a obra continua dizendo que esse número foi rapidamente convertido olha que safado olha o que ele faz Huberman e Suize aparentemente deram pela primeira vez o número total de 20 mil mortos durante a insurreição cubana uma numeração uma figura que eles atribuem a Fidel Castro eles atribuem a Fidel Castro eles não tem prova nenhuma que Fidel Castro falou isso nenhuma pelo amor de Deus pelo amor de Deus mano lei anti-trans lei anti-LGBT passa em todos esses lugares por que ele não fica indignado com isso ele tá cagando essa estimativa não parece ter qualquer base factual uma lista dos mortos pela guerra publicada tá banindo o livro LGBT exatamente após a vitória de Fidel contou 898 mortos dos quais metade eram soldados e isso durante o processo revolucionário porque ele não está falando sobre todos os anos que antecederam a revolução que você tem uma perseguição sistemática de estudante professor político militante um monte de gente ele tá falando da época da revolução esses números não incluem a morte de camponeses que chegaram na casa das centenas estimativas de centenas ou mil mortes devido ao terror de Batista são apoiadas por comentários de Fidel e outros críticos de Batista durante a própria guerra a figura dos 20 mil mortos é aparentemente um balão gigante explodido por emoções anti-Batista e fora isso ele coloca em similaridade dois projetos completamente distintos um projeto que visa emancipação humana e outro projeto que era um puxadinho dos Estados Unidos mas antes que algum comuna me chame de extrema direita fascista olha essa estética gente olha essa estética ele está reforçando esse aspecto saiba que eu não ganho nada defendendo assassinos escrotos Batista era um humano tão desgraçado quanto Fidel e ti ah pronto agora sim ufa está aliviado todos só queriam poder e prestígio às custas do povo ah sim não com certeza exatamente tanto que o povo odeia o Fidel Castro o povo odeia o ti odeia da mesma forma que o diabo Batista opa com certeza extremo centro o foguete do extremo centro quanto tempo o foguete do extremo centro não aparecia por aqui independentemente de quantos três mataram de verdade o fato é que eles perseguiram independentemente e mataram muitos há apenas poucas décadas atrás ué e vamos falar da atuação dos Estados Unidos no processo de invasão de países árabes ou de por exemplo olha o país da liberdade de expressão que mandou extraditar o Assange porque vazou documento de ações que o governo dos Estados Unidos fazia de forma ilegal nos países que ele invadia ou os vídeos da força aérea dos Estados Unidos matando o civil no Afeganistão por diversão defender políticos assassinos é fácil quando não é você e nem a sua família que ficaram caídos no chão cheio de balas historicamente pergunta isso para todas as famílias aqui do estado mesmo do Rio de Janeiro pode perguntar para qualquer outra família de trabalhador que teve seu filho seu pai assassinado que teve seu filho e a sua família que passa pela fome pergunta para eles como é que é esse negócio pergunta e depois vem me falar tá bom gente revoluções comunistas são fracassos retumbantes lei dos pobres velho muito bem lembrado lei dos pobres na terra da rainha e colocava que uma pessoa que não estivesse trabalhando estivesse no meio da rua poderia ser pega pelas autoridades e ser mandada para um workhouse que é o predecessor do campo de concentração um lugar que a pessoa era marcada e tinha que trabalhar e produzir infinitamente sob castigo físico citar e defender as melhorias iniciais como justificativa para manter ou aplicar um sistema fracassado que há décadas vem falindo nações é uma desonestidade doentia ainda bem exatamente o Batista mandou o avião jogar bomba na casa das pessoas mandar matar civil perseguir civil pelo amor de Deus lei passando para criança poder ser liberada para trabalhar nos Estados Unidos não ganho nada defendendo o capitalismo o que te torna ainda mais né não sou filiado a nenhum partido conservador nem de direita nunca me manifestei politicamente imagina não não se manifestou politicamente não eu sou a lapiseira ao contrário do nosso camarada aí que já assume pertencer a um parágrafo assumo e tem uma ideologia para defender a todo custo não é uma ideologia defender a todo custo não é um projeto político Tiago eu defendo um projeto político de emancipação da classe trabalhadora eu não estou aqui para poder falar e me esquivar de nada tá ligado não estou aqui para poder falar que eu não defendo eu não faço parte eu não sei o que porque eu defendo eu defendo e quero construir esse processo custe o que custar metendo o trabalhador sempre no meio para ficar bonitinho no discurso é mesmo agora eu sou professor e vejo porqueiras o tempo todo na internet é você é professor né inclusive é professor do estado é concursado no estado eu uso a minha arte no império Zadê para manifestar minhas opiniões e críticas sem fazer ataques pessoais a ninguém imagina a sátira aí não é nada né não cito nomes fotos nem vídeos de ninguém a menos nesses casos raros e ele está esperando que eu fizesse o react ou qualquer coisa assim né evidentemente eu resolvo me defender de ataques iguais ao que esse rapaz aí já fez várias vezes mas voltando ao assunto a revolução cubana é uma dessas revoluções que até uma criança vê que deu merda e muito ou será que os cubanos hoje enchem a barriga olhando pôsteres de Che Guevara nos prédios ou lembrando que em 1960 eles aprenderam a ler a escrever e tinham mais médicos do que antes da revolução basicamente é simplesmente um avanço social e civilizatório gigantesco sim exatamente sim sim exatamente parabéns parabéns você acertou parabéns revoluções são processos históricos que não param no tempo ué mas não era você que falou que a revolução tinha falhado continuam tendo efeitos nos dias de hoje e no futuro por isso eu disse no meu vídeo da revolução industrial e repito aqui a revolução industrial é a mais revolucionária de todas a longo prazo ela foi a única que apesar dos seus muitos problemas seus problemas né crianças sendo engolidas por máquinas de fazer tecido criança tendo que limpar chaminé pra trabalhar o pai tendo que escolher qual filho vai morrer de fome não bacana conseguiu mudar a vida das pessoas comuns pra melhor opa com certeza o mercado consumidor era uma coisa que todo mundo consumia na Inglaterra né é exatamente isso que o artigo que eu gente 38 minutos de vídeo ele falou de revolução industrial durante um minuto e meio um minuto e meio ele falou de revolução industrial ele não me rebateu em nenhum ponto não me rebateu citei no final do meu vídeo diz e que o camarada nem se deu ao trabalho de ler sabe por que Thiago? porque eu não leio enciclopédia pra poder fazer vídeo na internet eu leio obra de referência posso te passar algumas aqui se você quiser era das revoluções do Robsbawm formação da classe operária inglesa os trabalhadores também do Robsbawm tem a obra do José Jobson de Arruda das revoluções inglesas a gente pode falar sobre isso se você quiser mas enciclopédia pra fazer vídeo assim não uso só quando é um assunto muito opassã um negócio que eu vou citar brevemente e eu ainda falo que não tem propósito de ser o que? aprofundado é básico introdutório que é diferente de ser ruim que é diferente de ser mentiroso que é o que o teu conteúdo é e olha só bônus aqui dessa situação aonde que ele vai pegar o negócio do padrão de vida da revolução industrial no site livraria né biblioteca econômica e liberdade tá o que eu citei no final do meu vídeo diz o camarada nem se deu a outra não vamos citar mais né guerra e revolução do domênico surdo luta anticolonial e anticolonial e luta anticolonial do domênico surdo também cara a lista vai embora vai embora vai embora vai embora trabalho de ler mas ele vai ficar pro próximo vídeo mas se você acha que não tem como o nosso camarada e falar besteiras piores do que as que ele já falou até aqui bem pense de novo Tiago 10 anos de internet e ainda fala de Galá do Amor ainda fala de Olô do Amor só pra esclarecer gente o território que fazia parte que vai compor a União Soviética é um território que historicamente existiam episódios não só de fome mas também do surto de várias doenças de várias doenças o Império Russo era uma desgraça acho que a gente não precisa nem avançar muito pra debater isso era uma desgraça que acometiam a gigantesca maioria da população camponesa que vivia no mais profundo rio de merda e aí eles alteram a dinâmica de exploração da terra eles deixam de utilizar a propriedade privada deixam de ter essa privatização essa reforma agrária parcelada que foi a NEP do Lênin eles passam a fazer a coletivização dos campos essa coletivização ela não foi uma coletivização forçada ela não foi uma coletivização forçada ela foi uma coletivização que tinha ordens para não ser forçada aqui ó o que ele faz ele repete um argumento porque nesse momento eu faço um erro porque a coletivização pelas ordens que existem do comitê central do partido na época da União Soviética não é pra ter sido forçado é pra ter sido feito com indenização com retirada blá 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 mas aí o João Carvalho manda desse debate muito mais que eu vão lá assistir ele porque cansei de falar dessa merda e foi uma coletivização que houve um processo de destruição das propriedades por parte dos camponeses que não queriam dar suas propriedades não queriam dar suas propriedades não queriam dar suas propriedades não foi uma coletivização forçada não queriam dar suas propriedades olha como ele é malandrão muito bom né muito bom será que ele vai rebater a revolução industrial ou ele vai ficar falando de outros assuntos né mas muito bom Thiago parabéns seu vídeo é uma merda meus parabéns viu é isso aí é isso aí